Antes de retomar rapidamente, eu gostaria de saber se alguém tem alguma questão, alguma pergunta para a gente, que eu possa já dar a aula passada, que eu possa ajudar a eu. Eu entro no embalo aqui, tudo bem? É, 6 de 6 de 2006, né? Era o melhorzinho. Bom, então eu vou retomar rapidamente. Bom, o que eu tentei apresentar ontem foi que... Dizer que eu vou tratar mais precisamente de teorias. Mas, assim, com uma oposição relativa, ou pelo menos dando um contraste com a ideia de concepção de verdade ou alguma coisa assim, meu foco são teorias e basicamente as teorias da verdade de Tarsic. Como eu falo, as teorias... É uma coisa que acho que vai ficar mais clara durante a aula de hoje e amanhã. São teorias da verdade, porque o que Tarsic propõe, na verdade, é um procedimento a partir do qual você tem uma teoria-objeto, vamos assim dizer, né? Com uma linguagem-objeto. E você faz a teoria da verdade daquela teoria, né? Daquela teoria. Então, você não teria algo como uma espécie de teoria absoluta da verdade, né? É claro que essas teorias vão compartilhar teoremas, tá? Mas aí eu não vou lidar muito com esse status, né? Uma coisa interessante, que apesar de a gente não ter a teoria Tarsiciana da verdade, a gente poderia pensar a teoria da verdade da aritmética como algo mais importante, vamos assim dizer, da aritmética ou, em outro caso, a teoria da verdade da teoria dos conjuntos, vamos assim dizer. A gente poderia pensar elas como teorias mais importantes, no sentido, num certo sentido. Porque na teoria, na aritmética, a gente consegue emular, a gente consegue desenvolver qualquer tipo de gramática para linguagens formais. Então, qualquer tipo de gramática para uma linguagem formal pode ser desenvolvido. Então, você fazendo uma espécie de teoria da verdade da aritmética, você poderia fazer, num certo sentido, uma teoria da verdade das linguagens formais, tá? Você vê isso em livros como o nível do Raulbach, por exemplo. Não sei se vocês estão vendo. As teorias da verdade são desenvolvidas todas num ambiente aritmético. Por quê? Porque a gente consegue desenvolver a gramática e parte, uma boa parte da semântica dentro da... Graças a resultados de Guedes também, né? Dentro da aritmética, tá? Então, mas isso não desdiz o que eu disse anteriormente, né? Que o que Tarsk propõe, na verdade, é um procedimento no qual você parte de uma linguagem objeto, de uma teoria objeto e constitui... E constitui uma... E constitui uma teoria da verdade, dessa linguagem objeto, dessa metateoria, tá? Bom, eu ia falar semana passada, né? Você vê como que a rotina de professor faz com as pessoas, né? Não na semana passada, mas ontem, eu introduzi a questão dos portadores de verdade, né? Algumas teorias da verdade, tipicamente, né? A maioria da... As teorias da verdade geralmente são desenvolvidas para um certo tipo de portador de verdade, algo que é verdadeiro ou falso. No começo do século XX, se falava muito em crença, né? Os portadores de verdade eram crenças. E a partir da obra de Tarsk, eu acho que começou a se desenvolver teorias da verdade para sentenças, e sempre houve teorias da verdade para proposições, vamos assim dizer, né? Então, as teorias da verdade, geralmente, a gente está ali, né? Uma coisa mais old school seria as teorias da verdade, cujos portadores de verdade são crenças, né? Por exemplo, é Russell, por exemplo. Por exemplo, é Russell, por exemplo, é ela aqui, né? Russell, por exemplo. Aí a gente tem teorias, teria também, né? Na maioria dos casos, ou teorias da verdade cujos portadores são sentenças, ou teorias da verdade cujos portadores são proposições, tá? No caso do Tarsk, que a gente vai ver daqui a pouco, os portadores de verdade serão sentenças, mas não sentenças da linguagem natural, como era o caso da teoria que a gente viu ontem, um esboço de uma teoria, né? Da correspondência da verdade, tá? Bom, então, eu tratei um pouco da questão dos portadores, falei um pouco de sentenças, de proposições, obviamente, sem tentar ser exaustivo, sem dar uma teoria das sentenças, uma teoria das proposições, mas eu mostrei, por exemplo, né? O que a gente, uma sentença como um sinal gráfico ou sonoro, e uma proposição como algo que, mesmo que a gente não saiba exatamente a natureza desse algo, eu disse que já tem várias teorias, existem várias teorias sobre isso, é algo que as proposições são mobilizadas no contexto filosófico para responder uma carrada de problemas filosóficos, no contexto de explicação, por exemplo, eu dei os exemplos na teoria do significado, na teoria dos atos cognitivos, e por aí vai, tá? Como portadores de modalidade, né? De propriedades modais, tá? E eu também falei um pouco sobre teorias, disse o que a gente vai levar, né? O que a gente vai pensar aqui com uma teoria, uma teoria para nós vai ser um conjunto de sentenças, um certo recorte num conjunto de sentenças de um determinado vocabulário, ou um recorte num conjunto de proposições sobre um determinado assunto, né? Esse recorte seriam os teoremas da teoria, as teses da teoria. Eu falei um pouco que a gente quer teorias que sejam frutíferas o suficiente, no sentido que elas tenham teoremas, tenham o maior número de teoremas possível, mas a gente não quer teorias que tenham teoremas demais, né? Então, a gente tem que, o trabalho do cara que propõe uma teoria, na verdade, é andar nessa linha entre ter uma teoria que é pobre em teoremas, uma teoria que é rica demais, é pobre demais em teoremas, uma teoria que é rica demais em teoremas, né? Aí eu dei um esboço, a partir disso eu dei um esboço de uma teoria exponencial, né? Luciano, você apresentou a ideia de teoria, né? Recapitulando como um subconjunto das sentenças, mas falou da adequação, mas do domínio, né? Eu acho que é importante, que você ressaltou bastante ontem, né? O contexto, né? E fechado, logicamente, né? Isso. É uma teoria, me parece que é um conjunto de proposições, mas é uma relação de consequência aí, não? Exatamente, exatamente. Em um domínio, em um domínio. É, veja, é um conjunto. Como eu o fecho, né? Tem várias maneiras. Uma delas é uma noção de consequência, né? Eu só não falei de uma noção de consequência clássica, porque justamente no domínio das teorias da verdade, há proposições de outras noções de consequência. Então, quando eu digo normalmente fechado, tipicamente fechado, né? A noção de consequência, eu não estou deixando nem aberta essa noção de consequência. Sim, mas, só para eu entender, você está definindo teoria como um conjunto, um subconjunto das sentenças, em um domínio... A minha definição de teoria é só essa. Ah, tá. É isso que eu quero ter clareza. É uma conjunto de sentenças, um subconjunto de um conjunto de sentenças com um determinado vocabulário associado. ou, né, um subconjunto, um conjunto de proposições com um assunto associado, tá? Basicamente isso. Eu disse que, tipicamente, esse conjunto é fechado para a noção de consequência lógica. Mas, se você perceber, quando eu vou usar relações lógicas, clássicas, por exemplo, durante o texto, eu faço isso explicitamente. É, a minha colocação, você deve saber por quê, é o, por exemplo, o professor Newton da Costa sempre colocava a ideia de teoria como um conjunto de sentenças mais uma relação de consequência em um domínio, né? Uma estrutura que comportava isso, né? Você está fazendo... É uma definição um pouco mais lata. É claro que tudo, quando eu falei de ser frutífero, obviamente a relação... Tem que ter alguma relação, né? Porque é essa relação que vai tornar o conjunto frutífero. Mas, como eu não estou fazendo distinção entre axiomas e teoremas, não é uma coisa que é necessária. Tá? Não estou falando que você não pode definir a teoria como o conjunto das sentenças fechada, logicamente, com determinado subconjunto chamado axioma, né? Eu não entrei nesses detalhes, tá? Mas, esse é o tipo, tá? Bom, então, eu dei essa noção de teoria, muito simples, só para a gente ter uma noção, uma noção para a gente trabalhar aqui, né? Só isso, tá? Que é um conjunto ou de sentenças de um vocabulário, um subconjunto, ou um subconjunto de um conjunto de proposições sobre determinado assunto, tá? Bom, e disse também sobre essa adequação que o Valdeção falou, essa noção de adequação muito frouxa e vaga que eu dei. quer dizer, a teoria tem que ser, tem que ter teoremas, né? Suficientes, vamos assim dizer, mas não pode ter teoremas demais, né? Eu não estou tentando definir isso, tá? Só estou dando uma noção intuitiva. Pode falar, Vinícius. É uma pergunta bem de ignorância, tá? Só para contrastar com uma outra noção de teoria que a gente encontra na Filosofia da Ciência, por exemplo. Sim. De que teorias são família de modelos, né? São conjunto de modelos. Só para dar um... Ah, sim, mas aí o conjunto de modelos determina um conjunto de sentenças. Uhum. Tá? Tá. Não, é só para saber se tem esse tipo de noção de teoria dentro dessa discussão também de teores da verdade ou se é... Normalmente é mais esse tipo que tu está trazendo que é mais comum dentro da discussão sobre teores da verdade. É, as discussões sobre teoria da verdade geralmente elas ou lidam diretamente com teoria sem lidar com esse assunto introdutório ou simplesmente discutem vagamente concepções de verdade. Então, eu não posso falar se acontece com uma teoria na... na literatura porque em um certo sentido eu não estou fazendo algo que tem na literatura. Assim, pelo menos eu não conheço. Tá bom? Pode falar, Raul. É... Vou dar um pitaco aqui sobre a pergunta do Vinícius, né? Ele fez alusão a duas maneiras de se definir teoria. Uma é por modelos, né? e quanto a isso eu só tenho uma colocação que talvez possa ser mais futuramente mais refletida é que um modelo não determina um conjunto de enunciados mas pode mas subdetermina é subdeterminado. você pode ter vários modos de enunciar a partir de um modelo né? E... aí... mas a definição de modelo varia muito. Ah, sim. E contrastando essa colocação de definição com modelo é esta que está sendo adotada que é uma visão enunciativa vamos dizer assim em filosofia da ciência tem ou declarativa né? de teorias né? na forma sentencial são duas maneiras né? Em filosofia da ciência tem-se a tendência de pensar a teoria como modelo tendo em vista a imprecisão né? de a da adequação né? de uma teoria formulada da maneira sentencial ou enunciativa em relação ao seu objeto né? Então muitas coisas são deixadas de lado quando se fala até mesmo dos observáveis né? Que idealizado né? uma estratégia é conceber né? os dados como modelos né? e ter uma teoria como modelos né? E aqui o que está sendo adotado é uma visão que em filosofia da ciência é classicamente nomeada como uma visão enunciativa embora não se está não estamos fazendo uso dos enunciados aqui mas das sentenças né? Desculpa a colocação tá? Então já vou fazer então mais uma uma distinção aqui se é isso que o Robson falou a noção de modelo que ele usa não é a noção de modelo da teoria dos modelos que é resultado da semântica tarsiciana porque na teoria dos modelos um modelo determina assim um conjunto de sentenças né? As sentenças verdadeiras naquele modelo e vários modelos também determinam o conjunto de sentenças sentenças são verdadeiras em todos aqueles modelos e isso é determinado de uma vez por outra quer dizer de uma vez por todas tá? Então a noção de modelo parece ser um pouco diferente essa noção de modelo que é usada em filosofia da ciência e a noção de modelo que é usada no que é chamado teoria dos modelos que de fato é resultado vamos assim dizer da teoria tarsiciana da verdade tá? É uma disciplina que nasce a disciplina matemática lógico matemática que nasce com a introdução da definição tarsiciana de verdade tá? Então a gente teria então duas noções de modelo eu acho então né Ravos é isso né? Eu creio que sim tá? Porque na noção de modelo num ambiente tarsiciano da teoria dos modelos o modelo define sim o conjunto de sentenças talvez o que a gente pode provar é que não é a definição efetiva né? Desses modelos teorias razoavelmente ricas a gente não pode definir efetivamente né? Quais são as 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 sentenças que são verdades naquele modelo e de fato esse é o problema da completude né? Mas então aí não é né? Então você tem que pegar o que eu falei e pegar o que o Robson falou pra ter essas duas noções de modelo pelo jeito tá bom? Obrigado Né? Bom aí então depois de falar dos portadores e de teorias eu introduzi um esboço aí de uma teoria correspondencial da verdade né? E tentei acentuar que se a gente tá falando de teoria as teses isoladas elas são elas simplesmente não são frutíferas né? Vamos assim dizer ela tem que estar num ambiente adequado né? O que é muito difícil de você saber qual é o ambiente adequado quando você tá lidando no nível informal como eu disse na verdade eu acho que você entender um filósofo é você conseguir entender né? quais são as consequências do que ele tá falando e pra isso você teria que saber de alguma maneira né? Com dado contextos e não sei o que lá quais são os pressupostos táxicos deles né? Vamos assim dizer pra que a gente tenha pra o que ele esteja dizendo seja efetivo né? Como eu disse a tese a tese que eu coloco aqui como tese verdade corresponde a fatos né? Verdade corresponde a fatos ela é isolada ela faz muito pouco se você quiser né? Uma dorinha só não faz verão né? Desculpa essa coisa horrível que eu tô falando mas então ela tem que estar dentro de um contexto normalmente a gente vai pensar esse contexto como algo como uma teoria do senso comum uma teoria das coisas que as pessoas aceitam normalmente e aquilo que não é aceito normalmente é dito pelo filósofo vamos assim dizer né? deve ser expresso pelo filósofo como ele se desvia né? desse senso comum mas de fato o que a gente vai ter numa teoria filosófica informal ou quando só há uma discussão de teses ou das consequências imediatas da tese é que a gente nunca vai ter claramente vamos assim dizer o todo o contexto no qual aquela tese é colocada é claro que fazer análise analisar ver o que o filósofo está falando é um caminho para fazer isso né? e outra coisa que eu tentei mostrar com essa teoria da essa vamos assim essa análise a partir da tese central da teoria da verdade como correspondência a fatos é que como você já sabe que você já tiver aula de filosofia quando a gente fala que uma sentença é verdadeira se somente se existe um fato que corresponde a essa sentença a gente tinha um problema que era o problema da verdade e a gente ganha outros dois né? que é o problema do que é um fato e como fatos correspondem às sentenças né? por isso que eu no texto acabei remetendo ao tratados e dei um esboço da teoria do tratados de como o Wittgenstein do tratados lida com o conceito de fato o conceito de fato e o conceito de correspondência a fatos né? então o que ele faz o Wittgenstein né? define uma correspondência parcial entre sentenças entre sentenças elementares e estados de coisas e a relação desses estados de coisas com as sentenças elementares ou proposições elementares seria uma correspondência por uma relação figurativa que de fato é bem difícil de explicar tal e tal mas ali você tem você vê como que você para ter uma teoria efetiva no sentido de que ela tenha teoremas né? que ela não seja pobre a gente precisa estender as conexões conceituais vamos assim dizer né? vocês já veem que eu tenho uma tendência holista né? não de terapeuta holista tá? por favor né? pra quem não sabe eu sou dizem um aluno ex-aluno meu que sou mais quineano que o quine né? mas não vamos brigar por causa disso hoje tá? mas isso não vem ao caso o que importa é que eu tenho que mostrar isso então a gente tem uma tese central as discussões filosóficas geralmente giram em torno do esclarecimento dessas teses centrais e de você apontar algumas consequências imediatas dessa tese central esse geralmente é o trabalho feito tá? então eu usando lá o Wittgenstein a tese né? verdade como corresponde a fatos né? a tese central da teoria da correspondência e usando um pouco de Wittgenstein eu tirei oito teoremas né? oito oito teoremas nove teoremas que não tô dizendo que eles são os mais fortes né? que a gente pode derivar daqui a um terzenário mas eles seriam derivados tá? mas eles seriam derivados das veja olha do que ele é derivado ele é derivado do de certas noções que a gente tem no senso comum que pode ter incluído algo de lógica isso né? das considerações da tese central verdade corresponde a fatos e dos esclarecimentos de Wittgenstein sobre o que é um fato e o que é uma correspondência tá bom? bom essas oito esses oito teoremas através dos esses oito teoremas dessa teoria né? desses bolsos de teoria vão ser importantes pra nós pras outras teorias que a gente vai tratar tudo bem? de fato eu vou usá-las como uma espécie de se uma teoria é minimamente adequada da verdade ela deve derivar esses oito teoremas tá bom? isso que a gente vai ver na outra o computador está baixando o texto no um mas ele está no outro tá? desculpa aí eu gostaria de saber se há algum problema nessa primeira parte da exposição da primeira aula ah eu também falei um pouco algo que talvez quem não pensou muito nisso ainda né? de uma certa de dois duas posturas limites em relação ao senso comum dos filósofos um é aceitar completamente o senso comum que seria uma uma visão conservadora então as teses filosóficas seriam uma espécie a discussão filosófica seria uma espécie de análise do senso comum né? e o que a gente teria como pedra de toque dessa análise é a coerência geral vamos assim dizer do que o filósofo tá dizendo né? tá analisando e uma postura seria outra postura seria uma postura revisionista que o senso comum deve ser revisado e deve ser revisado toda hora que a gente encontra algum problema e por aí vai o fato é que entre essas duas posturas vamos assim dizer a gente geralmente trabalha entre elas né? a gente não é nem um revisionista radical nem um conservador radical né? eu imagino que seja até seja impossível talvez ser um conservador radical né? alguma coisa de análise né? você vai ter que por causa da análise você vai ter que revisar no senso comum né? eu acho que eu imagino que que seja assim né? tá? o até porque senão o nosso regime de crença seria estático de alguma maneira né? mas aí tá né? você pode ser criativo o suficiente pra mexer lá dentro das coisas e salvar todo mundo né? não sei mas eu então coloquei essas duas posturas que a gente a gente fica ali né? eu acho que o trabalho fica ali mais ou menos no meio né? certo conservadorismo certo revisionismo trabalham juntos né? pra gente construir as teorias bom isso mais isso é uma uma consideração incidental né? isso não importa o que importa pra nós é que eu ofereci pra vocês um esboço de tese de teoria da correspondência espero que vocês tenham tido pelo menos entendido um pouco qual que é o gosto da teoria da correspondência verdade corresponde né? verdade é uma sentença uma sentença verdadeira quando ela corresponde a um fato e é claro que você tem que explicar o que é um fato e o que é essa correspondência o que o que de fato não é muito fácil né? tá? que de Genstark por exemplo dá tenta dar uma explicação é bom o que é importante então é que essa teoria uma das coisas importantes é que essa teoria tem esses nove axiomas né? esses nove axiomas esses nove teoremas né? super interessantes e tal e agora o que eu vou fazer é também dar um apresentar como recurso didático outra teoria né? que não é uma teoria da correspondência mas é uma teoria da verdade como utilidade né? a verdade corresponde a utilidade e eu vou fazer eu vou montar essa teoria mais ou menos em termos análogos àquela mas eu vou conversar eu vou eu não vou recorrer a nenhum filósofo eu vou fazer meio meio metidão aqui meio falastrão aqui e essa teoria da utilidade vamos assim dizer ela é ela é completada vamos assim dizer com algo que poderia ser chamado de uma etapa coerencial né? da teoria que eu chamo de teoria utilitarista coerencial da verdade né? e veja que eu coloco uma teoria o recurso é didático né? teve gente que deu essa teoria e achou legal eu não coloquei a minha mão no fogo por ela tá? é mais um recurso didático então é mais um contraste né? com a teoria correspondencial da verdade e agora uma teoria utilitarista da verdade tá? e depois todas essas teorias vão ser usadas para ser contrastadas com a teoria né? do Tarsk né? tá bom? alguma dúvida sobre essa primeira parte? então tá bom vamos continuar então bom a tese central que eu coloco aqui da teoria da utilidade é a seguinte né? uma sentença alfa é verdadeira se somente se a crença em alfa é útil tá? bom a gente vou supor novamente que a gente tá num contexto do senso comum ou pelo menos parcialmente inserido no senso comum algumas algumas vamos dizer algumas sentenças que não são colocadas em jogo no senso comum né? e vamos considerar essa tese central obviamente novamente a tese a tese isolada diz muito pouco né? se a gente porque a gente queria a gente queria explicar vamos assim dizer né? o que é uma sentença ser verdadeira o que é para uma sentença se ela ser verdadeira e agora a gente tem que lidar com a ideia de crença e que a crença em uma sentença é útil ou não né? então a gente precisa ampliar nossas ligações né? com os nossos conceituais de modo a tornar essa teoria mais rica que ela não se estacione na tese central para que ela seja frutífera né? e então eu coloco aí quais seriam né? como a primeira pergunta as consequências notáveis né? de você adicionar a tese central da teoria utilitarista à teoria do senso comum né? essas sentenças que são normalmente aceitas por é é por pessoas com uma boa forma com uma forma com educação e que e com e a partir de argumentações né? obviamente isso é completamente vago mas é didaticamente interessante tá? bom eu continuo aí novamente é difícil né? como era difícil dizer o que era um fato e o que era uma sentença corresponder a um fato na teoria correspondencial agora a gente precisa agora o que será que é uma crença ser útil? a gente não sabe a gente precisa saber para poder tirar consequências dessa tese né? e eu continuo eu dou aí uma primeira tentativa de análise eu digo aí suponha que as crenças do sujeito S né? as crenças CS do sujeito S são úteis para S se somente se CS é uma contribuição ao bem-estar do sujeito S certo? é uma espécie de definição primeira de utilidade né? bom dado essa definição a gente pode agora tentar tirar algumas consequências da tese de central mais definição aí eu imagino um certo cenário né? em que um sujeito cognitivo aí acredite que sujeitos é acredite que exercícios físicos são bons bons para a saúde né? e haja conformemente essa crença né? imagine agora então que ontem S foi a academia esteve disposto feliz e produtivo pelo resto do dia de modo agora que segundo a nossa definição de utilidade segundo parte da teoria do senso comum e segundo a tese central da verdade como utilidade né? essa crença então é verdadeira tudo bem? essa crença que exercícios físicos são bons para a saúde continue agora né? nesse meu cenário imagine imagine que hoje isso foi ontem essa foi a academia e quebrou a perna desculpa o exemplo por tá? ao escorregar da esteira de modo que a crença de S agora segundo as definições segundo esse contexto né? seria falsa ora uma crença era ontem verdadeira né? uma sentença era verdadeira ontem e agora ela é falsa tudo bem? bom se a gente aceitar dentro da teoria do senso comum que sentenças são estáveis ou seja que exercícios físicos são bons para a saúde ontem hoje e serão amanhã né? então veja a gente a gente tem uma inconsistência aqui tudo bem? quer dizer a tese da estabilidade da verdade parece ser na verdade inconsistente né? com a tese de que veja essa tese que é dada pelo contexto teoria tese central da verdade como utilidade e a definição de utilidade que foi dada tudo bem? bom eu continuo aí dizendo que talvez não haja nenhum problema aqui seja isso mesmo a verdade seja instável né? e vamos ter que lidar com isso né? sei lá se isso é bom ou ruim eu imagino que não seja muito bom né? então não é muito útil vamos assim dizer que a verdade seja tão instável assim né? eu continuo eu falo assim que eu não tô muito preocupado com isso só tô avisando vocês que pela definição e pela tese central e algumas outras coisas alguns outros pressupostos não formulados né? a verdade da sentença seria instável né? eu digo eu digo aí também que apesar do exemplo ser bem tosco dá pra arrumar exemplos mais bonitinhos tá? tudo bem? bom eu continuo aí e digo que talvez não haja nenhum grande problema que exista né? como eu disse talvez não haja nenhum grande problema aqui e simplesmente existiria um parâmetro temporal oculto nos enunciados da tese central da teoria da verdade como utilidade e da definição um de utilidade como seria isso? esse parâmetro temporal que algo é verdadeiro hoje pode ser falso amanhã e era falso ontem tudo bem? a gente pode pensar isso tudo bem? de modo que a gente de alguma maneira resolva aquela inconsistência prima face então a sentença a verdade das sentenças não é estável ela é parametrizada temporalmente por exemplo tá bom? como eu disse pode não haver nenhum grande problema aqui né? imagine agora que S2 S1 agora o sujeito 1 eu vou introduzir outro elemento né? agora que não a temporalidade vamos assim dizer nesse contexto da teoria da utilidade da verdade como utilidade tá? cadê? imagine agora um sujeito S2 que acredite que Deus existe e que juntamente com outras crenças de S1 é ignore conselhos médicos tudo bem? e que justamente né? com outras crenças de S2 faça com que S1 ignore conselhos médicos imagine agora que S2 acredite que Deus existe e que juntamente com outras crenças de S2 de que por exemplo né? a dádiva da vida é algo sagrado faça com que S2 seja extremamente cuidadoso em relação à saúde certo? assim né? agora se a gente tinha uma relatividade temporal parece que agora a gente introduz uma relatividade subjetiva tudo bem? a verdade agora da sentença não seria só relativa ao tempo ontem hoje amanhã mas também a cada um dos sujeitos porque a crença que Deus existe para um é útil para ele certo? e a crença que Deus existe não é útil para outro então para um a crença seria verdadeira dada o contexto imediato para outra sentença Deus existe seria falsa tá? então dado esses dois probleminhas com a tese central do jeito que ela foi posta inicialmente né? verdade é uma sentença é verdadeira se somente se a crença nessa sentença é útil parece né? com riscos de levar a inconsequência inconsistências e aceitando que elas as verdades são instáveis nesse sentido né? a gente precisa então encontrar desempacotar vamos assim dizer aquela tese central de modo que ela apresente esses parâmetros no caso pelo menos esses dois parâmetros o parâmetro temporal e o parâmetro subjetivo ok? então né? dado isso uma tentativa de né? veja o que a gente tá fazendo a gente tá analisando como a gente usou o Wittgenstein pra analisar a relação o conceito de fato e o conceito de de correspondência entre fatos e sentenças a gente tá usando agora eu tô analisando fazendo uma análise de modo a entender o que é utilidade e pra entender o que é utilidade parece que eu tenho que introduzir certos né? dada aquela definição que eu dei é claro tem sempre um contexto né? a gente tem que entender como esses parâmetros esse parâmetro temporal e esse parâmetro subjetivo funcionam né? então eu teria então certa uma tese né? parametrizada né? verdade corresponde à utilidade só que agora parametrizada a partir de dois parâmetros o temporal e o subjetivo e agora eu digo que uma sentença é verdadeira para um sujeito em um determinado momento se a crença de S né? desse sujeito nessa sentença é útil para S em T ou naquele momento tá? essa é uma maneira de fazer de desparametrizar vamos assim dizer não essa é uma desculpa é essa é uma maneira de você pegar aquela tese e na análise dela colocar esses parâmetros escondidos só que veja esses parâmetros escondidos não fazem não salvam nos salvam da subjetividade da verdade e não nos salvam da da verdade ser ocasional vamos assim dizer a gente simplesmente está aceitando isso algo é verdadeiro num determinado momento para alguém tudo bem? veja então isso pode é claro e de encontro com a nossa noção intuitiva de verdade que seria algo estável e não subjetivo tudo bem? essa seria certa pode falar vamos talvez um exemplo veja se se encaixa aí sim uma mãe cardíaca tem um filho raptado há três meses e a polícia se envolveu no caso numa cidadezinha pequena outras pessoas tinham sido raptadas e apareceram mortas mas nada do filho dela não encontraram o corpo sim a polícia desiste da busca tendo em vista que precisa trabalhar em outros casos a mãe acredita que o filho esteja vivo sim a polícia tem bons argumentos no sentido do senso comum tendo em vista casos anteriores e de rapto e tal que a probabilidade dele estar vivo depois de tantos dias diminui drasticamente tendo em vista que a mãe é cardíaca alguém que conversa com ela pode então o fato de desculpe ponto o fato de o filho estar vivo ou não quer dizer desculpe tiro o fato vamos lá que a sentença o filho está vivo é verdadeira não depende para o nível do senso comum da crença da mãe sim o fazedor de verdade é o mundo sim quer dizer no entanto de acordo com essa teoria utilitarista corencial da verdade poderia-se considerar que para a mãe é útil pensar que o filho esteja vivo até o momento em que ela consiga viver com outra ideia exatamente pode ser assim talvez isso se aproxime um pouco exatamente a ideia é essa quer dizer não estou falando eu não estou colocando minha mão no fogo se essa tese central é ruim ou não mas ela tem consequências as consequências delas são essas a vida é temporalmente e é subjetiva é tá bom mais uma Dani por favor é é Oi Vicente é Oi tudo bem tudo bem você eu ainda não sei exatamente como formular minha pergunta e talvez ela saia um pouco do que você está falando e eu peço desculpas se sai demais mas é porque eu fiquei pensando que você está aplicando essas teorias a um senso comum e tirando as consequências dela particularmente e eu fiquei me perguntando o quão frutífero estou usando muito frutífero mas o quão bom seria usar essas teorias tão vagas assim para você tentar entender um filósofo que a princípio vamos supor estou pensando na antiguidade eu já vi aplicar em essa teoria utilitarista para entender o Gorgias particularmente não concordo com essa leitura mas aí eu fiquei pensando a partir do que você falou porque o Gorgias não define um contexto não tem essa pretensão de um sistema ou de uma definição do que é verdade e o quão bom seria aplicar uma maneira de pensar tão vaga num filósofo que não não apresenta um contexto tão claro que até talvez o senso comum seja mais claro do que um texto do Gorgias vamos pensar assim não é exatamente isso que está por trás disso você precisa de um contexto para você entender o filósofo que eu estou falando que é você precisa de um contexto existem várias maneiras existem várias técnicas de você preencher esse contexto usando a obra do cara usando o contexto histórico dele aí você teria uma teoria do senso comum não é essa que eu estou falando uma historicizada com um determinado parâmetro histórico e por isso que eu dou graças ao absoluto para não falar de Deus dou graças ao absoluto que eu não sou historiador da filosofia porque parece ser uma tarefa ingloria você a partir e quanto menos textos você tiver maior que vai ter que você vai ter que colocar mais hipóteses interpretativas para o que? para você ter uma teoria que seja ligada àquele filósofo por exemplo a teoria da verdade do Gorgias que seja frutífera que não seja um monte de apontamentos totalmente desarticulados é muito difícil e cada filósofo vai ter um problema e vejam e os filósofos mudam de ideia também e por aí vai é uma coisa realmente que eu ficaria completamente perdido minha ansiedade eu explodi eu falo o que o cara está querendo dizer com isso daqui eu não sei porque para saber eu tenho que criar uma gama aí no caso aqui no caso são teorias que fazem isso uma gama de repercussões de reverberações conceituais onde um conceito se liga um a outro e cria uma rede razoavelmente coerente uma rede coerente a partir da qual sim você vai ter uma hipótese melhor sobre o que o cara está dizendo é uma tarefa realmente difícil muito mais fácil fazer contínuo tá bom mais alguma bom então veja vamos se a gente aceitar essa tese e que foi dito claro não foi de tudo sobre a tese então a verdade das sentenças é sempre subjetiva sempre temporalizada bom bom mas é claro a gente pode usar quantificadores para o que para a gente disparametrizar essa tese parametrizada né e eu dou aí duas possibilidades de fazer isso extremas apenas com recurso didático e apresentarei uma que é um pouquinho mais vamos assim aceitável talvez nesse contexto de uma teoria utilitarista tá a primeira disparametrização ela se refere a pegar esses parâmetros subjetivos e temporais e aplicar uma 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 geração existencial tá então agora eu diria que uma sentença né isso é uma outra tese tá isso é uma tese vamos assim dizer é muito forte porque a gente vai ver que ela não funciona direito mas é um modo vamos assim dizer de você tirar sumir com o parâmetro objetivo o subjetivo e com o parâmetro temporal né você não sobe com ele mas ele deixa de ser é é não vai depender de cada pessoa num outro sentido tá vamos ver acho que é mais fácil entender tentar entender essas desparametrizações nem sei se essa palavra existe tá mas é basicamente essa daí aplicação de um do existencial aos parâmetros né uma sentença é verdadeira se somente se existem sujeitos S1 e S2 e existe um momento tal que a crença de S1 em alfa é útil para S2 em T a partir dessa leitura desparametrizada a gente não teria mais o problema da da crença ser subjetiva no sentido de cada da sentença ser verdadeira ser relativa a cada um dos sujeitos e da sentença ser relativa a cada um dos tempos né alguém consegue me falar qual que é o problema intuitivo dessa tentativa de desubjetivação destemporalização alguém se arrisca já que eu amava não veja o que acontece com os exercícios físicos são bons o que acontece com essa sentença cadê exercícios físicos são bons para a saúde o que acontece com essa tese nesse contexto dessa disparametrização totalmente existencial da tese parametrizada alguém sabe o que acontece bom não era verdadeiro num dia que exercício foi ontem que exercício físico faz bem para a saúde certo e não era bom hoje que exercício bem faz exercício exercício físico faz bem para a saúde é útil ontem portanto é verdadeiro ontem é falso hoje porque hoje não é porque eu caí da esteira porque o cara caiu da esteira segundo essa disparametrização essas duas sentenças seriam verdadeiras tudo bem porque ela é útil num dia certo inútil no outro ou mais do que inútil prejudicial no outro a negação dela é útil então as duas sentenças seriam verdadeiras o que coloca em jogo a tese número 8 certo tudo bem as teses aquela que coloca na verdade não a número 8 mas que coloca em jogo aquelas teses de 8 a 16 porque lá está dito que se uma sentença é verdadeira a negação dela é falsa e aqui não a negação dela também é verdadeira veja a gente não tem mais a instabilidade da verdade mas a gente tem verdades demais certo concorda comigo essa teoria ela peca por ter muitos teoremas e portanto ela é ruim pelo menos prima face ruim é claro que se ela for a única coisa que a gente pode fazer a gente tem que ficar com ela mas o programa disparametrizar existencialmente a tese parametrizada é que as sentenças vão ser muitas sentenças não sei se todas tá vão ser verdadeiras e falsas a negação de uma sentença também vai ser verdadeira a sentença e a negação dela serão verdadeiras segundo a definição e a tese central disparametrizada tá bom eu imagino eu acho que essa teoria seria ruim né por quê porque a gente teria muitas verdades vamos assim nessa teoria tá bom outra possibilidade extrema de disparametrizar né o a tese parametrizada da verdade corresponde a utilidade como utilidade né verdade como utilidade é você usar o universal né você fazer uma generação universal dos parâmetros e isso que tá aí nesse verdade como utilidade né universal 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 tá bom é mais fácil quando entende né meus nomes loucos né uma sentença alfa é verdadeira se somente se para quaisquer sujeitos em qualquer momento tal que em qualquer momento ter tal que ela é verdadeira né em qualquer momento ter tal que a crença é útil de s1 é útil para s2 em t eu não sei se tá certinho isso daqui para quaisquer sujeitos em qualquer momento ter tal que a crença s em t é útil em s2 para t qual que é o problema dessa dessa teoria alguém chute a outra é que parece que ela tinha é uma teoria da verdade com muitos teoremas no sentido que a gente aplicaria praticamente a todas as sentenças é verdade que né é verdade que tal para qualquer sentença nessa vamos assim dizer o problema é o oposto né porque eu acho por exemplo a crença em Deus não é não é útil por exemplo a todo momento para qualquer sujeito em relação a qualquer outro sujeito né tudo bem em todos os tempos vamos assim dizer em qualquer tempo e talvez essa não seja o caso ruim mas eu acredito que até a gente não teria como verdade nem que 2 mais 2 é igual a 4 né porque me parece que 2 mais 2 é igual a 4 né não é útil sempre para todas as pessoas tudo bem então essa seria duas tentativas de uma tentativa né de sumir com os parâmetros vamos assim dizer desaparecer com os parâmetros subjetivos e temporais numa parece que a gente tem verdades demais na outra parece que a gente tem verdades de menos então eu acho que a melhor solução nesse contexto né supondo que eu pensasse né a verdade como utilidade né mas eu tô pensando tô tentando criar o melhor espantário possível né pelo menos isso a gente tem que fazer quando eu criei espantários né eu propus aí duas disparametrizações é é oh meu Deus intermediárias tá numa basta que exista um sujeito e a crença seja útil né na maioria dos tempos na maioria dos momentos pra maioria das pessoas vamos assim dizer né e a outra é tudo maioria tá a sentença é verdadeira essa pode ser mais interessante né a sentença é verdadeira se somente ser a crença da maioria dos sujeitos em alfa é útil para a maioria dos sujeitos na maior parte das vezes tá obviamente a gente tem um probleminha aqui técnico né o problema técnico aqui é que diferentemente dos odes codificadores né o existencial o existe e o universal para todo eu não sei exatamente que é maioria a maior parte das vezes né pelo menos eu não sei eu a gente tem um sentido intuitivo meramente disso não seria como saberia como lidar com essa ideia de maioria aqui nesse contexto de uma maneira completamente rigorosa né mas em todo caso parece ser a melhor coisa tá bom e eu faço aí as notas aí não vou ficar parando muito aqui né note que todas as parametrizações né eu propus quatro aí vocês releiam o texto né como em qualquer aula né vocês releiam o texto leiam antes da aula e releiam depois né para entender completamente ou para chegar pelo menos mais perto disso da aula sempre façam isso nessa dica para qualquer aula note que as desparametrizações resolvem o problema da instabilidade ela não é mais né nenhuma nenhum dos casos há problema de instabilidade em nenhum dos casos há problema de da relatividade do sujeito tá bom né que eu disse seriam conflitantes com uma teoria do senso comum tá bom o fato é que é existem é outros pontos específicos eu acho né eu vou tentar e eu já adiantei alguns dessas dessas tentativas de desrelativizar em termos de sujeito e desrelativizar em termos de temporais né a noção de verdade vai ser ambiente de verdade como utilidade né então eu tenho aí eu explico aí os casos né vou retomar para aqueles que não entenderam é no caso lá da primeira divisão de geração é muitas sentenças seriam verdadeiras Deus existe e Deus não existe talvez também né 2 mais 2 é igual a 4 e 2 mais 2 é diferente de 4 né seriam todas verdadeiras e no caso né no caso da disparalização existencial homogênea todas seriam verdadeiras e no caso da universal homogênea né nenhuma delas seria verdadeira né então como eu digo aí então a primeira disparalização pecaria por intrusão a segunda por omissão ok bom é eu digo aí continuo né apesar do pecado da teoria aquela terceira teoria parece ser o mesmo apesar de bem mais restrito do que o é do que o a teoria existencial homogênea né é e a da da teoria da maioria a sentença é verdadeira quando é útil útil para a maioria para a maioria dos sujeitos na maior é a crença da maioria dos sujeitos é útil para a maioria dos sujeitos na maior parte das vezes essa teria também o problema da você ter poucas vamos assim dizer é sentenças tá bom poucas sentenças verdadeiras poucos teoremas que dizem tal sentença é verdadeira ok eu dou um exemplo né para a gente pensar aqui Luciano Vicente escreveu duas páginas de notas da aula do curso de lógica 3 em 19 de 1 de 2023 e escreveu duas páginas a outra escreveu duas páginas e meia da aula do curso de em 19 de 1 de 2003 parece que essas sentenças não são não são nem verdadeiras nem falsas em nenhuma das definições apesar de nossa intuição né vamos dizer nossa intuição até usando do Robson nossa intuição realista da verdade quase né nos diz que uma delas deveria ser verdadeira tá bom então veja mesmo que a gente use aquele recurso ainda parece que vai estar faltando sentenças porque tem sentenças que são incompatíveis como 6 e 7 que parece que não são nem úteis nem prejudiciais para ninguém e nunca tudo bem bom eu como eu falei eu estou vestindo a carapuça do utilitarista tem um jeito de resolver isso né tem um jeito de resolver isso tá é a gente corrige a omissão primeiro né a gente corrige a omissão assim né primeiro eu defino não que é uma sentença ser verdadeira em absoluto mas primeiro que é uma sentença ser utilitarita utilitariamente nossa eu sou horrível para falar palavras grandes e as outras também né utilitariamente verdadeira se somente ser a crença da maioria dos sujeitos na sentença é útil para a maioria dos sujeitos na maior parte das vezes agora eu não estou falando de verdade em geral estou falando de verdade utilitária bem essa é a parte utilitarista da nossa teoria utilitarista coerencial e agora usando um recurso que é usado em lógica né a gente pega esse conjunto das verdades utilitárias e completa ele usando algum algum tipo de recurso tá você completa ele fazendo o que a gente pega a gente escolhe ou a sentença 7 ou a sentença a sentença 6 ou a sentença 7 e coloca nesse conjunto de modo que a gente forme um conjunto que seja o maior conjunto possível né compatível com as crenças utilitaristas ou seja o maior conjunto possível que é coerente com a a ideia de verdade utilitária certo isso nos leva então a essa teoria né da verdade como utilidade coerencial né que é a seguinte né eu defino esse conjunto maximal né não vou entrar em detalhes lógicos desse conjunto por algum algum método tá não importa o método aqui tá use algum método para completar para criar esse conjunto maximal de sentenças e aí você vai ter sim algo como uma sentença verdadeira se somente se essa sentença pertence ao conjunto maximal coerente que é que é definido a partir das verdades utilitaristas ok bom com esse expediente a gente consegue fazer com que essa teoria tenha como teoremas os teoremas anteriores de 8 a 16 vocês lembram ok bom essa foi a melhor teoria da utilidade que eu consegui né tá eu não sei se tem alguém que fez alguma coisa parecida com isso ou não tá mas eu acho que é o melhor realmente que eu pude fazer alguma dúvida aqui por favor bom dia bom dia uma crítica que esse tipo de teoria pode sofrer é que ela essa noção de verdade no fim das contas não é nada mais do que uma noção de justificação no sentido de que não diz nada além de que o sujeito S está justificado acreditar na sentença tal e aí eu não sei se teria como salvar essa teoria dessa crítica de dizer que é diferente a sentença ser verdadeira de que o sujeito está justificado assim é mas você tá é que você tá tendo uma noção utilitarista de justificação né se a gente tiver outra noção de justificação ela criaria outro tipo de de sentença e eu acho que teorias de fato teorias outros tipos de teorias coerenciais podiam usar no lugar da ideia de utilidade a ideia de justificação tá e esse seria e ela usaria o mesmo recurso para conseguir ter como resultado vamos assim dizer aqueles nove teoremas anteriores isso seria possível e na verdade isso eu acho que é mais fácil de alguém já ter feito né e no lugar de ser útil ser justificável aí você só que aí o ônus tá em como se justifica isso tá eu acho que seria até uma teoria interessante só que a gente precisa ver o que seria a justificação mas ela teria ela seria uma teoria não se a gente poderia ter uma teoria com a mesma formato com a mesma ideia geral tá você define primeiramente o que é uma algo uma verdade justificável como um subconjunto vamos assim dizer e aplica a ideia de uma coerência maximal a esse conjunto pra você ter todas as verdades e pra essas todas essas verdades você vai ter é é os teoremas de 8 a 16 tá muito interessante eu até pensei em fazer isso mas achei mais fácil de lidar com a ideia de utilidade em termos intuitivos né eu acho que seria uma teoria melhor seria uma teoria antirrealista melhor não sei se é realmente realista ser útil né isso é um problema né não é justificável não sei tá bom é ajudei atrapalhei ajudou sim obrigado nada eu não sei eu realmente não tenho cultura filosófica pra saber se tem alguma coisa próxima disso tá robson sabe não então infelizmente aqui eu tô numa reunião também eu perdi um ponto tô acompanhando no texto eu gostaria de dar um pitaco aí sim me parece me parece consensual que a ideia de justificação seja ela qual for ela deve gozar da propriedade de que uma sentença uma crença ou um pensamento uma ideia pode ser justificada e mesmo assim ser falsa sim é uma propriedade né e isso precisa ser preservado né aí no caso não daria é só isso que eu queria colocar mas veja você poderia pensar assim né você usa os parâmetros né usa os parâmetros quer dizer justificável pra alguém em determinado momento você faz uma uma desparametrização pela maioria e você aí você recobra você só vai ter uma sentença ou vai ser ela não vai ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa só que tem coisas que não são justificáveis então vai estar faltando alguma coisa aí você aplica a coerência aquilo você cria um conjunto maximal coerente e aí sim as leis da lógica clássica da verdade funcionariam tá a minha observação é apenas pra indicar que o problema colocado pelo Paulo né eu acho que ele não eu não entendi muito bem porque ele se põe considerando que a noção de justificação é utilitarista né o que ele me parece que colocou só pra eu tentar entrar entrar no no eixo aí me parece que o que ele colocou foi assim é se entendermos que é a verdade é aquilo que pode ser é útil e a utilidade demanda uma argumentação né tá envolvido em critérios epistêmicos né quer dizer o portador da verdade desculpa quer dizer o fazedor da verdade é é é uma relação bastante confusa entre aquilo a natureza ou o mundo e os critérios epistêmicos né parece que a a verdade né seria justificação ou seja então diríamos por exemplo que é o a objeção de putina né que a terra é plana a terra foi plana né ela foi plana sim e passou a não ser plana ou seja que o mundo mudou sim sim essa é uma a dificuldade né essa dificuldade aqui ela fica no maioria ok é sim né mas é mas é o que se toma por verdade né então aí o problema tá no conceito de maioria porque ela vai ser estável assim não desse jeito que está disparametrizado né essa objeção não valeria né mas pelo menos para a teoria fechada talvez para a análise porque a ideia de justificação não pode apagar esse é o ponto a ideia de justificação não pode apagar ela depende já do conceito de verdade ela já tá ligada conceitualmente ela não pode apagar o fato de que falsidades podem ser justificadas isso é mais pesado eu tô entendendo o seu esforço eu entendi o seu esforço aqui né num sentido de subsidiar uma ideia de conhecimento que de alguma maneira esteja alinhada com a tradição filosófica né em geral né é uma é uma polêmica essa mas em geral existe uma tendência né bastante forte não é a única de se pensar né a de que se quando se pensa em parâmetros utilitaristas né a verdade é aquilo que é bom em termos de crença ainda ainda que para a maioria num longo prazo é ela exigiria de que é contrariamente a tradição o conhecimento é um saber lidar com o mundo e não é falar dele espelhá-lo ainda que de maneira aproximada né então o seu esforço seria me parece tentar é subsidiar né uma concepção de verdade utilitarista que pudesse fugir desta interpretação você concorda é veja ela eu não eu não eu não discuti o que é utilidade né para você ter uma teoria melhor como eu disse a gente tem que puxar mais amarras conceituais porque do jeito que está assim está pobre ainda única coisa que essa teoria faz é ser é consistente né ou de fato tem como teoremas aqueles oito teoremas aqueles nove teoremas anteriores mas eu acho que um caminho melhor do que usar o conceito de utilidade seria algum outro algum conceito de justificação mas também não poderia ser esse daí que você está falando porque ele teria que ser analisado diferente a justificação ok a gente teria que a gente não poderia falar seria um contrassenso dizer que a gente pode justificar falsidades se a gente está definindo verdade e falsidade a partir da justificação a gente teria que arrumar um outro jeito de lidar com essa situação mas dado esse outro jeito a gente teria uma teoria com vamos assim dizer o mesmo formato né você define o que é uma verdade justificável como o núcleo duro da teoria e essas coisas que não são nem justificáveis para a maioria do sujeito na maior parte dos momentos certo você usa uma coerência maximal para alcançar aqueles teoremas mas eu não acho isso bom mas eu acho que está ficando clara a ideia que foi colocada já desde ontem se eu não me engano acho que eu vou falar de maneira um pouco imprecisa você me corrija a ideia de que nesses exemplos de teorias da verdade que você está dando nós temos uma um subconjunto né de sentenças ou crenças de um subconjunto de um portador de verdade sentenças ou crenças de que ele só só uma formulação de uma concepção que subsidia essa ideia do seu uso de concepção de verdade é uma ideia ainda que vaga e intuitiva que subsidia uma teoria da verdade né essa concepção ela precisa né esse é o outro ponto me parece que você frisou muito bem de outros enunciados né desculpe-me de outras sentenças ou crenças né para se obter uma teoria da verdade né e eu acho que independentemente de se resolva ou não algo que a tradição filosófica polemiza sim é de mostrarem por exemplos né aquilo de que você está tratando como uma que a visão de verdade nesse seu minicurso está sendo tratada não de uma maneira nobre mas considerando as relações que essas sentenças possuem é a partir de certas expressões básicas né como a satisfação de alguns operadores lógicos né e tal e tal me parece que aí né que eu acho que se vamos supor a minha preocupação com o nosso com todos aqui né se ainda que um ponto ou outro não fique tão claro né me parece que para um minicurso né essa ideia é tá clara né na verdade é quase uma o que subjaz é uma certa como que funciona a literatura dessas coisas a literatura dessas coisas é desse tipo né você fala de certas testes centrais tira consequências imediatas então é assim que é feito né isso não é exatamente eu acho que eu acho que que eu acho que 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 é há que tira 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 e tira 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 ...que não está simplesmente seguindo o que está num livro, que é alguém que está pensando sobre o assunto e a maneira de expor numa aula tem, às vezes, em alguns cursos, não tanto originalidade e, ao outro, uma originalidade, que é o modo que se vê a literatura, o modo como olha o debate. Então, agradeço por isso também, e tentando indicar uma característica das suas falas. Vicente? Eu acho que caímos, não é? Será? Às vezes, está dando esse problema. Caímos, caímos. Caímos todos, caímos todos. A gente está, todo mundo está... Entrando novamente. Vamos se enfrentar novamente com esse daqui também. É isso que dá, Vicente, começar a aula falando do meia, meia, meia e depois ficar falando de Deus. É? Você brincou com o que não podia. Não podia. Você estava na aula que eu... O que é que eu tinha falado mesmo? Ah. Eu falei assim que eu não... Que eu era agnóstico, né? Certo? Eu nem falo que Deus existia. Não, não sei o que é lá. Eu falei alguma coisa, mas sem falar o nome. Aí eu saí na minha cara. Né? Olhando para a minha cara. Olha que eu falei isso, cara. Aí eu me ensino assim. Eu lembro que eu sou ateu. Eu disse... Aí as luzes... Nessa aula... Não estou falando assim. Nosso caso, as luzes acenderam, Deus do céu. Esperar um pouquinho, né? Dani, você estava ouvindo? Eu não sei se você está ouvindo, mas... Gente, quem é presente? Você tem que falar alguma coisa? Tô, né? A internet que está atrás... Tudo bem? Eu não estou ouvindo. 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 Pronto, vamos ver se agora apareceu. Duas notificações. A aula de todo mundo, gente, foi alguma coisa... A aula de todo mundo, gente, foi alguma coisa... A aula de todo mundo, gente, foi alguma coisa... A aula de todo mundo, gente, foi alguma coisa... Obrigado. 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 Não. Eu estou ouvindo agora. Conseguiu? Acho que estou ouvindo. Está falando agora? Olha, esse problema está ocorrendo desde sábado no Jitsi. Obrigado. Obrigado. Ah, que bom. Acho que... Parece que estabilizou, não? Tem que acabar, entende? Vamos lá. Marcos, você consegue falar? Paulo está aí. Vocês falam? Fala alguma coisa aí, Paulo, para ver se dá bom. Oi, oi. Bom dia. Estou ouvindo o professor Radisson. Ah, que bom. Acho que vou... É, mas está um pouco... Está um pouco... Não está muito normal, né? O Jitsi cortou a minha fala. Estava sendo muito extenso. É proibido elogir. Foi com o gado pelo Jitsi. Foi com o gado pelo Jitsi. Mas pode... Você usa o concepção nesse sentido fraco, né? O conceito seria já com ele todo articulado, né? Com outros conceitos, né? Estão quase estruturalistas, né? Falar do meia, 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 não deu certo, né? É... Agora, né? Agora eu estou ferrado, né? Porque ele diz, né? Quem acredita no Jitsi tem que acreditar em Deus, né? Não tem jeito. É fazer o quê? Bom, gente. Eu vou, então, introduzir a teoria decitacional, citacional da verdade, tá? Que também vai ser introduzida num contexto informal, né? Tá? E a gente pode pensar, né? Agora vou opor essa teoria rapidamente às outras, né? E também ela... Ela também se opõe parcialmente à teoria do Tarsk, ou às teorias tarskianas. Em dois... Em um sentido, ela se opõe que as teorias tarskianas são formais, né? E, em outro sentido, né? Ou pelo menos se ela... Tipicamente, né? Hoje em dia, a teoria da verdade, ela mesma, não é apresentada formalmente, tá? Como no... Né? Exatamente. Esse é o problema. As teorias do Tarskian não são mais apresentadas, tipicamente, num contexto formal, como teorias formais, tá? Mas, elas são teorias de uma linguagem... Que são aplicadas a uma linguagem formal e também a uma teoria formal. Uma linguagem objeto formal e uma teoria objeto formal, tá? Mesmo quando elas são apresentadas informalmente, tá? E, então, os portadores de verdade da teoria tarskiana são, tanto no artigo original de Tarsk, quanto na maioria, grande maioria das exposições apresentadas como... Os portadores como formais, tá? Então, essa decitacional se opõe nesse sentido. Ela continua sendo uma teoria cuja linguagem objeto é informal, né? Cujos portadores de verdade são sentências informais, mas ela tem uma aproximação dessa teoria decitacional, porque o Tarsk aceita uma versão, vamos assim dizer, mais fraca e formal justamente da tese de decitacional citacional, tá? Mas essa vai ser mais rápida, eu acho, né? Apesar de ter algumas sutilezas, né? Na teoria de decitacional, decitacional da verdade, tá bom? Bom, a tese central, a gente já sabe, a tese central não faz muita coisa. Aqui, no caso, a tese central faz bastante coisa, tá? Inclusive, paradoxos, dá um paradoxo, mas... A tese central da teoria citacional, decitacional da verdade, O nome é dito porque a sentença aparece citada no antecedente e aparece descitada no consequente, tá? É a seguinte, uma sentença alfa verdadeira se somente se alfa, né? A primeira coisa que eu quero notar aqui, que, diferentemente... Não, ah, desculpa. Não tô compartilhando? Ué, aqui tá. Ah, tá compartilhando, tá até interromper. Não tá... Ah, tá sim. Em vez de você clicar em cima dele, dá uma procurada na guia. Se ele aparece, clica em cima da guia, vê se aparece. Ah, tá. É, clica na... Tá? Então, veja, essa é a tese central, vamos assim dizer, né? Vocês já entenderam a pegada. Isso é bom, porque aí fica mais fácil vocês entenderem o que eu tô falando, né? A tese central da teoria citacional é essa, né? Uma sentença é verdadeira, se somente uma sentença verdadeira, alfa. A sentença alfa é verdadeira, se somente se alfa. A primeira coisa que é preciso notar aqui, que, diferentemente, no caso dos anteriores, né? Da tese central, a natureza da primeira ocorrência do alfa, no antecedente do bicondicional, é diferente da natureza da segunda ocorrência, no consequente aí do bicondicional. condicional, né? De alfa. O que, de fato, eu expresso aí, justamente pela ausência das aspas, tá? Na... A direita do condicional, vamos assim dizer, né? A instanciação típica, né? Desse esquema, essa tese central, que é um esquema, na verdade, né? Não vou entrar em detalhes de diferença entre esquemas e sentenças, né? É... A instanciação típica, né? Super conhecida, né? Que é a do próprio Tarsk, né? A neve é branca, é verdadeira, se, somente se, a neve é branca. Assim, né? Esse predicado é verdadeiro, seria uma propriedade de sentenças, certo? Enquanto o que sobra, vamos assim dizer, da análise da sentença 1, que seria, né? A neve é branca, é verdadeira, se, somente se, três pontinhos, é um operador sentencial, certo? Então, é verdadeiro, é uma propriedade de sentenças. Enquanto a neve é branca, é verdadeira, se, somente se, tal e tal, é um operador sentencial, né? Uma explicação típica, né? Dessa diferença entre as ocorrências de a neve é branca, é a seguinte. A sentença é mencionada por meio do nome da sentença, a neve é branca, entre aspas, em. A neve é branca, é verdadeira. Isso é análogo, eu continuo aí, né? Ao você dizer assim, né? De modo análogo, o nome do professor de lógica da UFJF, e não o professor de lógica da UFJF em carne e osso, que é usado na sentença, Luciano Vicente é professor de lógica, ok? Então, do mesmo jeito, né? Se eu não colocasse a sentença, a neve é branca, entre aspas, seria análogo de eu colocar eu mesmo na sentença, Luciano Vicente é professor de lógica, enquanto a sentença é simplesmente usada em a neve é branca. Assim, a neve é branca seria um nome da sentença 4. E, portanto, é o nome, a neve é branca, que deve ser usado em a neve é branca é verdadeira, tudo bem? Dizer simplesmente, sem aspas, veja, em a neve é branca. A neve é branca é verdadeira, seria algo como usar Luciano Vicente em carne e osso, em Luciano Vicente é professor de lógica. Com efeito, sentenças, diferentemente de Luciano Vicente, não são batizadas ou registradas em cartório. E, assim, a gente vai usar as aspas como recurso para estabelecer nome de entidades linguísticas como sentenças e palavras. Certo? No caso relevante, 4 aí, 4, a sentença seria a neve é branca, é nomeado por a sentença é branca, entre aspas. E a própria sentença, sem aspas, é usada em 4. Nesse caso, em 4, a neve é branca, a sentença é branca, nada é dito sobre a neve é branca, tudo bem? Vocês entenderam essa... isso é meio chato, às vezes, de entender, né? Mas, vocês percebem que não há homogeneidade naquele esquema, no esquema verdade como de citação, tá? De um lado, a gente está se referindo à sentença, mencionando a sentença, usando o nome, de um lado esquerdo. E, no outro lado, a gente está simplesmente usando a sentença, tá? Isso é análogo, como eu disse, né? Seria, se eu colocasse a sentença sem aspas, ele é análogo, eu colocaria o Luciano Vicente em carne e osso. O professor de... é, Luciano Vicente é professor de... tá? E não usar o nome do Luciano. Existem outros tipos de batismo, né? Não só o batismo lá na igreja e no cartório, mas também existem os batismos cotidianos. Eu gostaria de saber antes de... Essa é a peculiaridade interessante, né? Dessa língua, dessa... Dessa teoria, né? Dessa... da tese central, né? Ela apresenta dois casos não homogêneos, né? De ocorrências não homogêneas. Isso é muito interessante isso. Na verdade, esse é um bode que eu tenho com isso, né? Mas é um bode que ele... Talvez não faça nem sentido o esquema. Mas, quando a gente trabalha no nível formal, a gente vê que não tem problema nenhum, né? Que a função, vamos assim dizer, que essa citação é simplesmente uma espécie de função, né? De função, citação. Que não precisa compartilhar com as aspas, nada demais, tá? Porque o Tarsk chama no artigo original dele de nome estrutural, né? Mas, em todo caso, existe essa... Essa particularidade, peculiaridade dessa... Dessa não homogeneidade da sentença. Como ela aparece de um lado, não é verdadeira, e como ela aparece depois do ser e somente ser, tá? Alguma questão aqui? Não, né? Não? Eu acho que isso é... Às vezes é discutido em cursos de lógica, né? Eu não discuto para não deixar os alunos no maluco. Na diferença entre uso e menção, tá? Bom, o que é interessante nessa tese central, vamos assim dizer, em relação às outras? Veja, as outras, o que acontecia? A gente, para falar da verdade, a gente se enfiava num buraco, no primeiro caso, num buraco de fatos e correspondências a fatos, né? A gente tinha um problema, a gente ganhava dois, né? A gente queria saber o que é verdade, a gente precisava saber o que é fato e que uma sentença corresponde a um fato, na teoria correspondencial. Na teoria utilitarista, a gente tinha a verdade, né? Um problema que é a verdade e a gente encontra outro problema, a utilidade. E quando a gente encontra a utilidade, a gente encontra o problema dos parâmetros, né? Que podem ser resolvidos, tal, né? Eu não tô falando também que a outra teoria também não pode ser expressa coerentemente. Mas essa daqui parece que a gente não ganha esses problemas. Veja, se você tomar aquilo como uma definição, o que de fato não pode ser em termos formais bem pensado como uma definição, mas aquele esquema, se a gente toma aquele esquema, a gente não é envolto em um outro problema para falar da verdade da sentença, certo? A gente tem a verdade da sentença, de um lado, e do outro lado a gente não tem uma ligação conceitual com fatos, ou com a ideia de correspondência, ou com a ideia de utilidade, ou com a ideia de coerência. Isso parece um ganho, né? Dessa teoria. E de fato, né, agora os nossos teoremas de 8 a 16, né? De 8 a 16, são resultados quase que imediatos da tese central. Da tese central eu não vou, né? Mas essa coisa, se você aceita a lógica clássica no nível de relacionamento entre proposições, você vai aceitar a lógica clássica no nível da teoria da verdade, ok? Então, esse não é o problema da teoria da citação, né? Na verdade, ela tem esses atrativos. Eu até comento aí que outras teorias, não a Tarskiana, né? Na verdade, que são relativamente ou parcialmente inspiradas nesse tese central da citação-dissitação, a, vamos assim dizer, o que elas têm de bom, né? É justamente deixar de lado essas questões relativas a fatos, correspondência, utilidade, coerência, de lado, né? Só que aqui a gente acha um outro problema, tudo bem? Eu escrevo aí, né? Entretanto, segundo Tarsk e Epimedes, existe um problema nesse paraíso, né? E supostamente dizer pouco sobre correspondência, fatos, utilidade e coerência, já é dizer demais, né? Quando calado, vamos assim dizer, o filósofo lida melhor com as coisas, né? Segundo essa citação, não tinha ele. Eu não sei de onde que eu roubei isso a primeira vez, mas acho que é do livro do... Quem usa essa citação? Ou aquele alemão que tem um livro sobre verdade? Esqueci. Gente, é muita coisa, né? Ainda mais eu, né? Que não me apego tanto aos livros, eu leio e só releio quando eu preciso deles. Mas essa citação foi... Eu lembro de ter visto ela em outro, num contexto de teorias da verdade, né? Então, qual que é o nosso ponto? A gente quer uma teoria... Essa teoria parece, da citação de citação, parece boa à primeira vista. Por quê? Porque ela tem o resultado das outras, né? Que eu tive que sambar para conseguir, vamos assim dizer, nos outros contextos. No contexto da correspondência, eu me remeti ao tratatus. A teoria dos fatos e da correspondência dos tratatus. Nada a utilidade, né? Eu tive que parametrizar, desparametrizar, usar a coerência e por aí vai. E aqueles nove teoremas anteriores são resultados, né? São consequências quase que imediatas da tese central da teoria da citação de citação. Então, o grande problema é o problema aqui do paradoxo do mentiroso, tá ok? A gente, a partir desse esquema... Tá a derivação aí, eu não vou... Eu não vou passar por ela, vocês podem ver. O Pop Task tem uma derivação dela no paradoxo, né? No artigo original dele, né? Sobre o conceito de verdade em linguagens formalizadas, tá? E o paradoxo tá sempre nas discussões, né? Sobre teorias da verdade. Veja, eu não tô dizendo que as outras não são paradoxais, mas não parecem ser pelo menos. Então, de uma face não parecem ser, tá? Enquanto essa, a gente deriva rapidamente o paradoxo, né? O paradoxo depende de uma espécie de autorreferência, que se a gente não aceita a autorreferência... Diz que a autorreferência não... Vamos supor que a gente fale assim... A gente não pode se autorreferir a nada, como é feito em 5 aí, veja. Proposição 5. 5. Não é caso que 5 é verdadeiras. A proposição 5, a sentença 5, tá se referindo a ela mesma. É interessante, porque se a gente simplesmente dizer que a gente não pode fazer autorreferências, algo que seria uma espécie de revisão do senso comum, né? Tipo, não faça autorreferências na linguagem ordinária, tudo bem? A gente ia perder uma ferramenta muito útil, é claro, né? Só que isso não nos livraria muito... Não nos livraria do paradoxo, né? Porque mesmo em contextos formais, segundo técnicas que... Técnicas que foram desenvolvidas por Guedel, há a possibilidade de fazer autorreferência indireta, tá? E a gente conseguiria, a partir dessa referência indireta, né? No contexto formal também, ter... Chegar ao paradoxo, tá bom? O paradoxo é mais ou menos esse, né? Eu vou mais rapidamente, né? Só pra não entrar em detalhe. A ideia aí do não é caso que 5 é verdadeira, seria algo análogo a esta... A proposição 5, né? A proposição 5 diz, esta proposição não é verdadeira. E a partir daí a gente chega ao resultado de... Usando lógica clássica, né? Ao resultado que essa sentença, a 5, que é o resultado de 9, é verdadeira e também que não é o caso que ela é verdadeira. O que, de fato, é uma contradição clássica. E a gente sabe que, no contexto da lógica clássica, contradições trivializam a teoria. E essa teoria da decitação... Decitação, como é posta sem nenhuma restrição, como é posta aqui, sem nenhuma restrição ao esquema, a tese central. Ela, então, é uma teoria, né? Um exemplo... Vamos assim dizer... Um exemplo... Oh, meu Deus do céu! Começou a dislexia. Radical de uma teoria que tem muitos teoremas. Porque, nesse caso, todas as sentenças seriam teoremas da teoria. Todas as proposições, no caso profissional, seriam teoremas da teoria. Então, o problema da citação de citação é que a gente tem que revisar o procedimento de citação. Porque, tal como ele é intuitivamente para o senso comum, ele conduz à antinomia do mentiroso. E a antinomia do mentiroso, no contexto clássico, trivializa a nossa teoria. É uma teoria que prova tudo. Ela vai provar, não só, como eu disse antes, quase imediatamente, os teoremas de 8 a 16, lá da seção 6.1, mas também ela teoria como teoremas as negações desses teoremas. Esse seria o exemplo clássico. A gente ficou nessa balança entre a teoria pobre demais e uma rica demais. Esse suposto dizer pouco aí da tese central, que não remete a fatos, não remete a correspondência, não remete a atividade, não remete a experiência, leva a o quê? A contradição. E, no caso, então, é dizer muito. Pode falar, Rodrigo. O Scheffer, né? Isso. Professor, no caso, esse problema da teoria citacional não seria ali uma confusão inicial entre a proposição e a sentença? Porque, a partir do segundo nível, quando você começa a autorreferenciar ela, aí parece que começa a haver uma confusão onde você não consegue mais distinguir a que ponto você falou uma proposição, a neve é branca, citada. Não, não. Aqui é tudo sentencial. A minha exposição é sentencial. Tá? A sentença 5 não é o caso que a sentença 5 citada é verdadeira. Estou falando da sentença, tá? Sim. E tudo que vem aqui, em geral, é sentença. Mas existe a contrapartida proposicional da derivação do Palavos 22, que é o mesmo. Agora, se dá para derivar o paradoxo com uma teoria proposicional da citação de citação, também dá. Também dá. Sim. E eu digo, a gente nem precisa desse recurso de referência indireta. Se a gente aceitar que, por exemplo, os expedientes guedelianos, que o Guedel aplica no nível da linguagem formal, tem uma contrapartida informal, certo? Então, o que o Guedel faz formalmente pode ser reposto, né? Que ele chama de auto-referência indireta, mas não sei se ele chama... Recitacional. Recitacional, tá ok? E ela seria... Isso, o problema, né? Se há um problema, geralmente é assim que funciona, né? Tem várias tentativas de resolver esse problema. Várias mesmo. Várias, muitas tentativas. Você pode ou restringir o esquema, né? Acho que eu falo... Eu escrevi isso. Não sei se eu escrevi. Aqui, ó. Existem inúmeras soluções possíveis, mais ou menos adequadas no problema. A solução sartesiana é a manutenção da lógica clássica e uma restrição da tese da citação em um ambiente formal. Mas, né? Esse processo de revisão, né? Passa ou por uma restrição do próprio esquema. Ele não se aplica a qualquer sentença. Deixa eu voltar a ele. Quer dizer, ele não se aplicaria o esquema que é verdade como de citação. Ele não se aplicaria a qualquer sentença da linguagem natural. Isso é um jeito. Ou uma revisão da lógica clássica, para que a gente não possa derivar aquele paradoxo. Ou as duas coisas, né? Eu acho que a tentativa mais radical e mais simples, acho que é a chamada lógica do paradoxo, né? do Graham Prist, tá? Do Graham Prist. É uma nota. Tá? Só que o problema da revisão da lógica do Graham Prist, que ele tem uma lógica que eu acho que até pode se argumentar com uma coisa boa, que não tem teoremas, né? É engraçado. É claro que você tem relação de consequência, né? Mas não vai ter verdades lógicas, né? É. Então, você pode lidar com essa situação no nível informal ainda, ou revisando a lógica da linguagem informal, ou restringindo esse esquema para não aceitar qualquer sentença ali no lugar de alfa. Tudo bem? É. Mas, assim como está, ela leva a contradições, e a contradição leva a trivialização da teoria do senso comum. Tudo bem? Sim. É. Minha confusão foi mais em achar que o do lado direito ali nada é verdade. Eu fui, na hora que eu expus, eu falei das duas coisas, eu misturei as coisas, mas era para falar que acontecem nos dois níveis, né? Tá bom? Sim, sim. Entendi. Tá bom? É. É. Essa, você vê que é a teoria mais simples, não estou falando que é simples resolver os problemas dela, né? Mas, ela sim, essa teoria sim, deriva os teoremas de 8 a 16, do 6.1, mas ela fala demais, tá? Ela diz demais do jeito que ela tá, tá bom? E, agora, ela serve de contraponto, vamos assim dizer, para a teoria tarskiana da verdade, ou para algumas teorias de gosto tarskiano, que eu vou apresentar agora, né? De gosto tarskiana, que se aproximam um pouco da teoria, em um certo sentido, se aproximam da teoria da citação, na medida em que ela propõe uma restrição daquele esquema, só que, do esquema citacional, só que em ambiente formal. A teoria de tarskiana, então, tem essas características que eu vou começar a dizer agora, se ninguém quiser comentar nada sobre o que veio anteriormente, mas eu gostaria que alguém comentasse alguma coisa, falasse alguma questão, alguma coisa, seria interessante, tá? Sobre a teoria aqui, acho que a sacada da teoria, pode falar, Luciano. A minha pergunta... Luciano, não sei. A Lúcia. Lúcia, desculpa, é que tava... pode falar, Lúcia, por favor. Então, eu tô cursando História na Rural. Sim. Eu queria saber se... Oi? Pode, pode, pode continuar. Eu só fiz isso aí, sim. Eu queria saber se o senhor conhece alguma ligação entre o campo da história e essa teoria em específico. Da citação, da citação? Não, eu não conheço, não. Mas a gente tá trabalhando num nível abstrato que isso se aplicaria a qualquer discurso, né? Em língua portuguesa, por exemplo, que a gente tá fazendo aqui. Mas, por exemplo, se há alguma, por exemplo, alguma consequência Para a história, talvez haja uma consequência de amplo... Se a gente disser, por exemplo, que o senso comum não pode ser revisado, nesse sentido. Então, o senso comum... O senso comum é contraditório. A teoria do senso comum é contraditório, portanto trivial. Portanto, tudo que a gente fala é verdade. O que parece ser um absurdo, né? Então, eu tô estudando algumas ideias na metodologia da história. E essa teoria, eu vejo que ela se vincula muito, pelo menos na aula do meu professor. Então, mas eu acho que ela... Uma coisa da similaridade. Eu não sei se alguém sabe disso, mas se há alguma... Alguém, um desses pós-modernos aí, faz alguma... Ah, já que isso acontece, então a gente pode falar qualquer coisa, né? Eu não sei se é isso. Ou a gente... Veja, aqui não tem parâmetros subjetivos, aqui não tem parâmetros temporais, aqui não tem nada. Aqui, a teoria como tá é simplesmente contraditória. Então, eu acho que ela põe em jogo todo o nosso... Qualquer tipo de tentativa de justificação de uma tese. Porque todas são justificáveis agora. Logicamente justificáveis. Esse é o problema dessa tese, dessa teoria como está. Tá bom? Entendi. Pode falar, Luciano. Tá me ouvindo aí? Você tá desligado esse microfone, né? Tá me ouvindo? Agora sim. Luciano, só uma pergunta, né? Uma pergunta mesmo. Sim. Essa teoria decitacional da verdade... Sim. Não pressupõe que todos os termos têm que denotar? Por exemplo, se vão pegar Pegasus, é um cavalo alado, né? Essa sentença é verdadeira, assim, somente você pega o seu cavalo alado. Isso falha. Porque, de um lado, eu vou ter uma falsidade, porque eu vou ter uma sentença que não é nem verdadeira nem falsa, eu falo que é verdadeira, e do outro lado eu vou ter algo que é indeterminado, sei lá. É, então, aí a restrição seria feita justamente no conceito de sentença. Isso daí não seria, apesar de prima face ser uma sentença, não seria uma sentença. Ou, no nível proposicional, essa sentença não tem uma proposição associada a ela. Então, seria um tipo de restrição ao esquema. Só que esse... Supondo que a gente faça esse tipo de restrição, ainda assim, o paradoxo seria derivado. O tipo de restrição que precisa ser feita, em termos do que tipo de... Que a sentença, vamos assim dizer, que aparece em um das restrições, seria que a sentença que aparece em alfa, não pode ter ela mesma predicada e verdadeira. Coisas desse tipo. Então, eu não poderia aplicar o conceito de verdade nesse sentido. É verdadeira que há uma sentença em que aparece o predicado, é verdadeira. Coisas do tipo. Ou restrições à citação. Só que a citação, como eu disse, a gente tem outros meios mais indiretos de autorreferência, que parece ser muito difícil a gente se livrar deles. Se a gente não quiser emprogercer demais também a nossa linguagem, a teoria da nossa linguagem, a teoria usual, do senso comum da nossa linguagem. Mas o que você disse é verdade. Isso é um jeito de fazer a restrição. É o que eu estou pensando já no TASC, porque eu lembro que o livro do Chateaubriand, o God Conformes, tem uma crítica à TASC lá no capítulo 7, que é exatamente isso. Ele acha que aquele esquema T lá do TASC pressupõe que todos os termos denotam e uma lógica bivalorada. Ah, sim. Não, mas é pressupõe. Se você pegar a teoria de TASC como ela é formulada, ela pressupõe que as funções sejam funções. E é exatamente isso que você está falando. Uma função é uma função. Uma função tem um valor. Então, sim. Nesse sentido, sim. Agora, se dá para fazer outra teoria de gosto TASC que você tenha, em vez de funções totais, funções parciais, mas isso eu acho que levaria a outra lógica e não a lógica clássica. Nas teorias de TASC, ele aceita a lógica clássica. Eu acho que uma teoria em que você aceita funções parciais, termos não denotativos, você entraria em uma das lógicas do Clini, por exemplo. Mas a, veja, é isso que está falando ali no finalzinho. A, a gente tem, eu digo aí, existem várias maneiras, muitas, cada filósofo tem uma, basicamente, maneiras de lidar com o paradoxo. A particular de TASC é restringir a tese central, da citação de citação, no nível formal e manter a lógica clássica. Manter a lógica clássica. Torna-se, portanto, necessária alguma revisão e ou restrição da lógica clássica ou do e ou do princípio, do princípio de citação da pese central ali, citação de citação. Existem várias, de fato, mais ou menos adequadas, a gente tem que discutir qual é a adequação disso. A Tarskiana é, em suma, manter a lógica clássica e restringir o princípio no nível informal. Aí, esse tipo de, ou pelo menos a estratégia desse tipo de possibilidade que serve em todo, é fazer, é restringir menos, vamos assim dizer, o esquema e não manter a lógica clássica, né, eu acho. Seria algo desse tipo, tá bom? Que levaria a uma teoria desse tipo, tá? Agora, já que eu estou, é uma introdução à teoria Tarskiana, por isso que eu estou enfatizando essas duas coisas, né? É o Tarsk. Diante dessa situação, recorre ao formalismo, a restrição do princípio de citação e mantém a lógica clássica. Robson, por favor. Bem, eu, novamente, hoje está um dia difícil, que tem que participar de uma outra reunião aqui. Eu queria fazer uma colocação, e que você pudesse fazer, Luciano, Alessandro, um comentário, né? Como eu entendo a visão deflacionista de verdade, existem várias teorias, né? Sim. Deflacionistas, né? Da verdade. A ideia, me parece, quando se diz que a sentença P é verdadeira, sei somente CP, ela contempla algumas sentenças e não todas as sentenças, né? Sim, é uma reflexão como exemplo. A corria se expressa... Pois não. Pode falar e depois eu falo. Ah, mas são do princípio, isso. Então, eu queria completar a minha ideia, né? Porque eu vou falar do caso do Pegasus. Sim, pai. A sentença, né? Quando a formulação, né? Que você chama de tese central, né? Da teoria decitacional da verdade, né? Ou de teorias da família, de teorias deflacionistas da verdade, vamos dizer, é que ela, essa teoria, ela não apresenta critério para a verdade. Não, essa... Eu queria terminar a colocação, né? Pode continuar, desculpa. E depois você pontua, né? Eu imagino que deva ter vários equívocos, né? Ela apresenta o sentido que se deve tomar do predicado é verdadeiro, né? Então, quando se tem isso para qualquer sentença, se se atribui é verdadeiro a ela, significa a sentença sem aspas. Agora, a sentença a que se atribuirá o predicado verdadeiro, né? Ela depende de um contexto e da sua justificação. Quer dizer, para que você coloque lá... Pegasus é um cavalo alado. Existe Pegasus e ele é um cavalo alado, né? Pegasus é um cavalo alado, né? Vamos dizer, eu estou colocando existe aqui para não confundir contextos. Eu posso falar, no contexto de um livro escrito em que Pegasus é um cavalo alado, né? E falar do livro, neste contexto, Pegasus é um cavalo alado, isso é pertinente, é verdadeiro, porque está dentro desse contexto. Num contexto, por exemplo, da história da ciência, né? Eu posso dizer que o princípio do flogisto reza que em um processo de calcinação ou num processo de combustão, o flogisto é emitido para a atmosfera. É uma... Eu posso dizer, eu posso dizer že entender Quine diz, porque essa decitacional geralmente é atribuída a Quine, é um predicado transparente, é como se ele não estivesse ali, ele não cumpre uma função. Intuitivamente, a gente precisaria, para expressar o sentido intuitivo da tese central, precisaríamos de muitas frases declarativas sobre essa versão deflacionista. Mas me parece que ela apenas indica como se toma o predicado é verdadeiro. A sentença que se porá lá, se se põe ou não se põe, a sua pertinência é relativa a um contexto de fala. Era essa a minha colocação. Isso é um meio, uma forma de restringir o princípio. É uma forma de restringir o princípio. Se há um problema ali, aí é o seguinte, a gente normalmente tem uma definição gramatical de o que é uma sentença. A gente não teria uma definição gramatical de o que é uma sentença apropriada para se colocar no esquema. Aí seria mais ou menos como o Horwitz. Você põe as proposições basicamente desde que elas não levem à contradição. Mas essa tentativa de falar do contexto é uma tentativa de restringir o esquema. Talvez seja interessante também, Alessandro, considerar que, no caso do Horwitz, me parece, o Luciano pode falar melhor sobre isso, a sua visão minimal da verdade, que não é exatamente a decitacional, porque não é feita sobre sentenças, o portador de verdade é a proposição, é um princípio que se estabelece sem a noção da referência. A tese central de uma teoria da referência, na semântica do Horwitz, é independente da sua tese central acerca da verdade. Sim. É independente. Mas essas coisas estão todas em jogo. Por isso que eu chamei de uma teoria decitacional. E veja, o problema é com essa teoria decitacional, que é a soma do princípio, do verdade como decitação-citação, com a lógica clássica. Esse é o ambiente. E o que os filósofos que acham, que creem, que argumentam a favor desse princípio têm de fazer? têm restringido de alguma maneira ou restringir a lógica de alguma maneira. Restringir ela a um contexto de aplicabilidade é uma restrição, sim, e eu acho que é um completamente válido. Essa não é, como eu disse, a estratégia do Tarsk, mas é a estratégia de outros filósofos. E é claro que, em termos formais, a ideia de sentença, principalmente de sentença formal, é uma ideia muito simples, vamos assim dizer. Lembra que eu falei, a gente discutiu algo parecido quando o Alessandro falou que a sentença seria um objeto abstrato. Mas, fora casos limites, é um objeto abstrato no qual a gente tem um método, vamos assim dizer, efetivo de nada, Lúcia. Eu vi o M e pensei que era Luciano. Desculpa. O meu Deus, agora me perdi. Apesar de ser um objeto abstrato, a gente teria uma efetividade para saber se duas propôs, o critério de identidade para elas, relativamente simples, para você entender ser a mesma sentença. Tudo bem? Agora, eu fico imaginando qual seria o critério de identificação da sentença. Como o contexto colocaria o critério de aplicação do esquema, do esquema citação de citação. Mas, eu acho que sim, eu acho que é válido. Que é válido essas tentativas. Mas, eu acho que elas se enquadram nesse esquema de ou restrição da lógica, ou restrição do esquema, ou restrição parcial das duas coisas. Tá bom? Não sei se... se o que eu falei é adequado ao seu comentário, Robson. Você pode retomar, tá bom? Você está mudo. Tá mudo. Continua mudo. Não estou percebendo de todo mundo. Tá? Robson, sumiu? Já apareceu? Gente, vocês outros estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ah, beleza. Tá bom? Ah, já vem. Ah, que legal. Oi? Obrigado. Luciano, Luciano. Obrigado. Luciano, por favor. Valeu. Tá? Eu acho que são restrições, não é uma relação? Um tipo de restrição, sim, ao contexto. Nunca pensei muito sobre isso. Mas, acho que se enquadra numa tentativa de restringir. Eu nem sei, eu nem lembro. O Howard, acho que aceita a lógica clássica? Sim, acho que ele trabalha dentro da lógica clássica. Então, ele vai restringir só o esquema a partir desses contextos. Aliás, você identificou um problema na formulação da teoria dele por conta dos aspeamentos lá. Você disse que não dá certo considerando a lógica clássica. Ah, sim. A Cristal viu os aspeamentos dele. Bom, gente, eu vou começar, então, introduzir a teoria de Tarsky. Talvez a gente não chegue no final, amanhã, mas a gente vai introduzindo de maneira... Vamos introduzir uma coisa atrás da outra, né? Não tem jeito, né? Eu até coloquei uma nota aí, né? Que, justamente, por teorias baseadas com uma certa restrição daquele princípio, que às vezes são chamadas de defacionistas e defacionárias, elas têm um apelo grande, justamente porque elas se livram da ideia de fato, pelo menos por enquanto, né? De correspondência, de utilidade, e por aí vai, né? Bom, agora, a teoria, a gente tem esses elementos para fazer uma comparação, né? Com a teoria de Tarsky mesmo, ou, de fato, com as teorias de Tarsky, né? O Tarsky, como eu disse, anterior, logo, anteriormente, a estratégia dele é manter a lógica clássica, trabalhar num nível, num ambiente formal e restringir aquele esquema, tá? Esquema de citação. Ou uma versão formal, né? Daquele esquema. Então, algumas das características marcantes aí da teoria de Tarsky é que os portadores da verdade são sentenças, não proposições, e mais, são sentenças formais. Que, na teoria de Tarsky, além disso, existe um método efetivo de prova. Tarsky quer uma teoria formal, um sistema formal no sentido hulbertiano. Eu não vou entrar nisso, que é um sistema formal no sentido hulbertiano. Na verdade, as pessoas têm exemplos, mas, normalmente, isso não é atacado, né? Então, a teoria Tarsky da verdade é um sistema formal no sentido hulbertiano, tá? E outra característica que eu já havia chamado a atenção é que existe uma teoria Tarsky da verdade para cada interpretação particular das sentenças formais, né? Então, não é uma teoria absoluta da verdade, né? Mas, é uma teoria que se aplica a um certo domínio, né? Particular de sentenças, módulo a interpretação dessas sentenças, tá ok? De fato, no artigo original de Tarsky, ele nem faz a distinção entre uma linguagem interpretada e uma linguagem não interpretada. para ele toda a linguagem é interpretada, tá? De alguma maneira. Daqui a pouco, a gente vai, espero que com uns exemplos a gente vai entender melhor o que é essa interpretação particular, o que é uma sentença formal e o que é um sistema formal, tá? Isso vai ser feito a partir de exemplos, né? Se alguém quiser se aventurar e ter uma ideia melhor do que é isso em termos mais gerais, pode se aventurar no livro do Mendelssohn, de lógica, alguma coisa assim, tá? Mas, por enquanto, a gente vai ficar, vou dar a partir de exemplos uma ideia do que é dessas particularidades de Tarsky, das teorias Tarsky. Os portadores são sentenças formais, existe um método efetivo de prova e há uma parcialidade da teoria formal em relação a uma certa interpretação de uma interpretação particular de uma linguagem particular dada, tá ok? Como eu disse, dá para você fugir um pouco dessas limitações usando como teoria, como linguagem objeto a linguagem da aritmética e como teoria objeto alguma teoria da aritmética, o provável mais usual a aritmética de piano, ou usando a aritmética de piano como linguagem objeto, a linguagem da aritmética objeto, a teoria de piano como sistema formal e fazendo metasistema no nível da teoria dos conjuntos, a gente poderia fazer, por quê? Porque na aritmética a gente consegue tratar gramaticalmente qualquer linguagem formal, então, aí seria, daria um gosto mais universalizante para essa parcialidade da teoria tarsquiana da verdade, que seria aplicada apenas a cada uma das teorias formais, a cada uma das linguagens formais interpretadas, tá? Ah, muito bom, muito bom, tá? O livro da Susan Hacker é ótimo, tá? Bom, então, temos três características que eu gostaria de acentuar, os portadores de verdade são sentenças formais, o outro, que a teoria de Tarsk é formal, e o outro, que é, que a teoria tarsquiana é mais um procedimento a partir de uma linguagem particular, a partir de uma interpretação particular, tá? Então, digo aí para vocês, os portadores de verdade são sentenças formais, repetir isso, a pergunta imediata, então, é o que é uma sentença formal, tá? A pergunta é boa, eu continuo aí, entretanto, as sentenças formais são tipicamente introduzidas num contexto mais amplo das linguagens formais, nos quais não só o conceito de sentença formal é introduzido formalmente, mas uma gama de categorias gramaticais é introduzida formalmente, então, geralmente, quando a gente fala em sentenças formais, as sentenças formais são parte de uma linguagem formal mais ampla em que vários conceitos gramaticais, não só de sentença formal, é introduzido formalmente, então, essa apresentação típica eu vou usar aqui, tá? Então, o que é uma linguagem formal, o que é uma sentença formal, eu vou tentar responder essa pergunta, respondendo a pergunta o que é uma linguagem formal, tá? E eu dou uma resposta simples, tá? Que talvez seja um pouco informativa aqui no contexto, mas que eu espero que os exemplos ajudem a gente a entender, tá? Numa linguagem formal, as categorias, os conceitos gramaticais relevantes, eu dou exemplos aí, nome, verbo, sentença, estão associados a métodos claros de decisão, né? para ser mais preciso, eles deveriam ser efetivamente computáveis, mas eu não quero entrar aqui numa teoria da computação, ou em questões ligadas à tese, church, turing, né? Então, fica assim, né? Métodos claros de decisão. Isso eu vou dar exemplos para saber. Com efeito, qualquer discussão profunda, eu continuo aí, rigorosa do assunto, né? Desses métodos, desse problema, métodos claros de decisão, é difícil e intrincada, tá? Então, eu vou deixar de lado, porque isso leva a questões sobre o que é um algoritmo, o que é uma máquina de turing, ou coisas associadas a isso, tá? O que é uma função recursiva, né? A gente tem que lidar com alguma coisa nesse nível para saber o que seria o método efetivo de decisão, e no final, né? Com a tese de Turing Church, tá? Então, eu vou deixar isso de lado e fica só como o que é uma linguagem formal. Uma linguagem formal é, veja, uma linguagem formal, as categorias gramaticais relevantes devem ser introduzidas de modo a ter métodos claros de decisão se algo é um nome ou não, um verbo ou não, uma sentença ou não, e por aí vai, tá? Então, eu vou usar, minha estratégia é dar um exemplo, né? Eu vou definir aí uma linguagem L1. Nessa linguagem L1, eu vou ter um único nome próprio, tá? No jargão da lógica, uma única constante individual. Então, veja, a categoria, né? categoria gramatical, o nome próprio dessa linguagem L1, veja, dessa linguagem L1, é decidível. Se for um A em itálico, é um nome próprio. Se não for um A em itálico, não é um nome próprio. Então, esse seria o método de decisão disso, né? De modo que temos que nem B, nem A maiúsculo no itálico, nem dois A seguidos, nem Luciano são nomes próprios de L1, tá? A gente pode comparar isso, né? Esse método de decisão claro da categoria gramatical nome próprio com essa palavra que eu coloquei aí, Luciano com H e um Y. Na linguagem natural, na linguagem cotidiana, isso é um nome próprio ou não? Tudo bem? É um nome próprio do português, do polonês? Eu não sei, eu não tenho um método claro de decisão para saber se Luciano é um nome próprio. Enquanto eu tenho um método claro de decisão para saber que A é um nome em itálico minúsculo é um nome próprio da nossa linguagem L2. E, veja, uma linguagem formal não só a categoria de nome próprio tem que ter um método claro de decisão, mas todas as demais categorias gramaticais. Tudo bem? Tá? Eu continuo aí e dou também o método introduzo dois outros símbolos S1 em itálico minúsculo D1 em itálico minúsculo que serão as nossas funções nominais. Tá ok? As funções nominais da nossa linguagem L1. E, novamente, aqui a gente tem um método claro de decisão para saber se algo se essa categoria gramatical função nominal é ou não uma função nominal de L1. Certo? Nem B nem F1 nem D1 seguido de S1 são nem o filho D são funções nominais de L1. Eu só gostaria de, para ajudar um pouquinho as contrapartidas para explicar de nome próprio da linguagem formal seria algo como nome próprio da linguagem natural como Luciano. E, as contrapartidas informais das funções nominais seriam funções nominais no sentido de uma função que, aplicada a um nome de alguém se refere a outra alguém. E aí, uma contrapartida de S1 poderia ser o filho D. S1 é o filho D. Se se aplica a o nome próprio Luciano então o filho de Luciano talvez. Mas aí não seria uma função. Seria melhorar a mãe de Luciano. Tá bom? Pode falar, Luciano. Ô, Luciano, caramba, deixa eu... É bizarro o negócio aqui. Deixa eu tentar reformular aqui. Você está introduzindo essas funções que exigem unicidade do resultado. Sim. Por exemplo, o Hilbert ele tinha um procedimento que acabaria não fazendo com que a linguagem dele fosse formal porque antes de você introduzir essas funções você teria que provar que existe um único objeto que satisfaz. Isso. E portanto não seria decidível no sentido que você... É um problema análogo do Robson lá do contexto do Robson. só que aqui só para esclarecer se termine aqui veja eu não estou falando isso eu só estou falando que esses símbolos são funções nominais. Tá bom? Eu ainda não estou mostrando como elas funcionam. Ah, tá. É, mas isso vai... os símbolos o vocabulário o vocabulário desculpa o vocabulário eu só estou eu só vejo eu tenho o método de decisão do vocabulário do vocabulário tem mas depois para formar erros talvez dê problema né? Isso. Aí vai depender do jeito que você estabelece a interpretação tá bom? Por exemplo se eu forçar a barra e e fizer que nem o freg só que aí está dando semântica eu não sei se é formal também né? É no nível da língua que a gente está agora de ser portador é que os portadores de verdade do do Tarsk são sentenças formais isso não vai ser um problema entendeu? Tá. Porque o que eu preciso só é de um método de decisão. É o quê? Eu poderia pôr qualquer nome em vez de nome próprio ou função nominal tá? É o único Alberto da linguagem é o único os outros dois são as únicas é sei lá mouse da linguagem não teria esse problema tá bom? Aqui o que importa por enquanto é só a gente ter um método de decisão claro pra essas categorias que são introduzidas tá? Agora você pode retomar o que você falou é só isso Robson você quer falar alguma coisa? Bom Oi você quer falar alguma coisa? Não não então o que importa pra nós pra entender o conceito de linguagem formal é entender que em uma linguagem formal as categorias dessa linguagem devem ter um método claro de decisão tá? O que importa é claro que esses nomes e essa contrapartida formal do que eu falei ajuda na intuição mas ela não é essencial a exposição ok? O que é essencial aqui é que eu sei que o A é a única coisa que eu tô chamando de nome o A minúsculo e itálico e que o S com o sobrescrito 1 e o D com o sobrescrito 1 também minúsculo e itálico são os únicos as únicas funções nominais ou as únicas coisas que pertence a essa categoria gramatical ok? isso que é o mais relevante é claro que eu queria falar que de fato o papel do A será análogo a dos nomes próprios na linguagem na linguagem natural e o papel das funções será análogo ao papel de expressões como a mãe de na linguagem natural ou pai de na linguagem natural ok? é mais isso é só um apoio intuitivo vamos assim dizer mas não é relevante não é essencial o estabelecimento de algo ser ou não uma linguagem informal tá bom? bom aí eu continuo veja esses dois essas duas categorias gramaticais de L1 são formais porque tem métodos de decisão tem casos e eu continuo né eu vou introduzir a noção de termo nominal agora o nome próprio da linguagem vai ser um termo nominal tá e agora o resultado né não vou entrar muito em detalhes é melhor ver depois lá o resultado de aplicar vamos assim dizer aquelas duas aqueles dois termos nominais né uma função nominal eu falei lá em cima talvez esteja errado chamei de função ah chamei desculpa uma função nominal eu tava falando termo nominal termo nominal é agora né então se F é uma função nominal ou seja se é aquele S1 ou aquele D1 e algo é um termo nominal o resultado de você colocar esse termo nominal entre parênteses e colocar antes o S1 ou o D1 também vai ser um termo nominal e só essas coisas serão termos nominais aqui que eu pensei que eu estaria com a com a com a com a lozinha vamos assim dizer né que era um era um bom era um bom momento veja agora a gente tinha um método de decisão claro pra saber se algo era um nome próprio de L1 e se algo era um termo uma função nominal de de L1 e agora a gente também tem pros termos nominais quais vão ser os termos nominais de L1 a gente vai ter o A a gente vai ter o S1 de A a gente vai ter o S1 de S1 de A a gente vai ter e assim sucessivamente né a gente vai ter o A e agora o D1 de A o D1 de D1 de A o D1 do D1 de A e a gente vai ter também o D1 de S1 de A o S1 de D1 de S1 de A todos esses termos nominais que veja agora são em números infinitos porque eu posso ficar aplicando o termo nominal a função nominal de maneira iterada né eles vão é isso pode ser estendido né é sem limite tá em todo caso a gente também tem aqui um método de decisão do que é um termo nominal tá é um nome próprio ou o resultado de aplicar S1 e D1 a termos nominais anteriores tá então S1 de A S1 de S1 de A D1 de S1 de A e por aí vai tá aqui falta a luzinha que eu geralmente uso tá mas espero que a discussão posterior seja suficiente tá bom as regras interiores relativas em si permite decidir se algo é ou não um termo nominal de L1 a categoria portanto termo nominal é formal né veja a gente não tem sentenças ainda mas como eu disse primeiro eu vou explicar o que é uma linguagem formal é uma linguagem que as categorias eu vou daqui a pouco eu vou parar tá Daniel eu acho que a gente pode continuar depois né vocês acham gente eu confesso que eu estou meio cansado imagino que vocês também né tá tá então vamos gente vamos eu gostaria de agradecer e se vocês puderem né é claro que tem quem teve aula de lógica né de lógica formal isso daí não tem nada de novo né mas para as pessoas que não tiveram seria interessante né mas o que importa aqui que até agora né até agora valeu Dani obrigado tá obrigado por participar tá é é é o que importa para a gente é que existem métodos vai existir métodos claros para definir qualquer conceito gramatical e assim o conceito será formal tá e a gente é esse tipo de sentença que a gente pode decidir se há alguma sentença ou não a partir dessas de defensões desse tipo que a gente vai dar que vão ser os portadores de verdade de Tarsk tá aí a gente continua amanhã né eu ia falar semana que vem de novo como eu disse né somos né igual eu falei o que a gente viu a semana agora a gente aprende da semana passada eu ia falar a semana que vem mas é amanhã a gente continua tá e é claro que se e é claro que se a gente se a gente a gente pode marcar outro curso tentando desenvolver mais as coisas por aí vai depois a gente pode conversar sobre isso tá bom pode falar Marcos agora está aberto tá eu vou parar por aqui no texto agora eu respondo as perguntas e tudo aí tá e faço comentários essas coisas pode falar Marcos por favor opa algumas coisas que você falou foram me levando para pensar porque tem a ver com a pesquisa da fala que o Popper faz sobre a noção de verdade do Tarsk né o grande elogio que ele faz o me salvou e aí queria saber principalmente porque você falou que já está cansado mas você falou pode fazer talvez um outro curso para desenvolver será que amanhã talvez você podia trazer alguma consideração sobre isso porque quando eu li isso no Popper ele fala bem isso assim ah não podia usar a verdade e o Tarsk deixou eu usar me salvou só que eu já ouvi pessoas falando que o Popper não entendeu nada você quando estava apresentando inclusive algumas noções da teoria de verdade falou da verdade como correspondência e é essa que o Popper atribui ao Tarsk falou ó lendo o Tarsk agora eu posso falar em verdade como correspondente e aí queria saber se você já está rindo então já acho que é um bom sinal se você já tem alguma coisa para colocar mas queria te ouvir falando sobre isso já que tem um tempinho a gente pode falar um pouquinho mas pode retomar depois só não vou mais seguir continuar o texto mesmo veja tem gente que fala que aquele esquema lá é uma espécie de um esquema de de verdade como correspondência eu não acho isso né mas eu acho que o que o Popper está falando é é que o que ele fala é que o veja as verdades o Tarsk como ele coloca as coisas né como o Tarsk coloca a teoria da verdade você você já tem algo que pelo menos a gente sabe que prima face preserva das antinomias certo algo que em um certo sentido emula uma teoria da correspondência né a neve é branca se somente se a neve é branca né então de alguma maneira você tira você livra a teoria da verdade de uma certa discussão infinda e difícil de entender as coisas ficam mais comportadas né e a partir do mais que elas ficam mais comportadas né parece que ela a noção de verdade fica filosoficamente vamos assim dizer pra o Popper não é um positivista né né mas pra uma pessoa com uma mentalidade científica sei lá é aceitada de maneira agora eu não saberia dizer exatamente como o Popper entendeu a teoria de Tarsky pra fazer esse juízo de valor mas eu conheço o juízo de valor tá lá tá no começo né do livro mais famoso que agora minha dislexia vai aparecer né qual que é o livro mais famoso do Popper mesmo a lógica então lá no começo ele fala disso né quer dizer de alguma maneira precisa ver exatamente o que ele tá aqui mas eu acho que sim né inclusive o Carnap que vamos assim dizer é um positivista sei lá linha dura acaba aceitando a semântica né e começa a escrever livros sobre isso sobre a semântica a partir da obra de Tarsky ele acha que agora ele pode falar de semântica antes era impossível de falar de semântica né segundo esses filósofos de uma maneira científica ou cientificamente aceitável né e eles acham sim eles põem isso na eles põem isso sim na conta do Tarsky né obviamente eu não vou falar que o Carnap não entendeu o o o o Tarsky porque ele entendeu sim agora o Popper eu não sei né o Popper eu não sei e exatamente que aspecto que é mais relevante pra ele tá que exatamente qual aspecto é mais relevante pra ele no tipo de teoria né que a obra da verdade que Tarsky acaba propondo tá mas é é a teoria de Tarsky prima face não é uma teoria tradicional da correspondência tá não é uma teoria tradicional da correspondência e isso parece ficar claro justamente nessa não homogeneidade né que você se livra dos fatos né e da correspondência mas você ganha uma relação estranha do princípio entre esse aparecimento da por exemplo da nevea branca de maneiras diferentes né eu acho isso interessante isso não se enquadra numa numa ideia de definição uma ideia típica de definição né é interessante se as ocorrências não homogêneas né nesse sentido e veja se a gente pensar isso é justamente o que faz a correspondência seria essa essa não homogeneidade né dessas duas ocorrências e a correspondência ela mesmo seria o sei somente ser só que o sei somente ser não é uma relação né não é uma relação sem somente ser um operador né é um operador sentencial né então a gente tem vários probleminhas aí de entender completamente o que está acontecendo coisas que acho que não são compreendidas nem pelas pessoas completamente porque não dá né as coisas não são assim que funciona né tem aspectos que não são entendidos nem por quem é propôs a teoria óbvio né mas é que é interessante é pode falar Dani não na verdade a minha pergunta vai sair um pouco do tema então se você quiser é mas aqui a gente já está aqui tem que né é desculpa eu estou comendo mas eu queria aproveitar então que tem espaço para perguntas mais fora porque eu posso confundir nas coisas mas eu tenho a impressão de que eu li o capítulo da Susan Hack sobre o Tarsk para eu poder fazer o seu trabalho daquela disciplina muitos anos atrás e aí eu se a minha memória não falha ela menciona que ele não está ligado a uma epistemologia específica né então é talvez exatamente por realmente não recorrer algo externo daquela linguagem específica daquele contexto para poder estabelecer talvez um valor de verdade alguma coisa assim e eu achei muito curioso porque eu posso estar fazendo um exagero claro mas eu só estou falando como que eu pensei as coisas mas porque pensando o Gortes também o Gortes não estabelece um método de conhecimento ele parte da incerteza e aí ele faz uma reflexão sobre o discurso a partir dessa incerteza e aí um dia eu estava conversando com um colega meu e ele comentou assim ah então o Gortes não faz uma epistemologia ele só fica refletindo sobre o discurso a linguagem e eu queria te perguntar diante disso se tem alguma consequência epistemológica de conhecimento para a reflexão do Tarsk na linguagem e especificamente a teoria da verdade se tem algum desdobramento considerando que ele não necessariamente se restringe a uma concepção epistemológica específica a teoria de Tarsk ela vai funcionar se você aceitar os pressupostos dele ela vai aceitar e ela vai ser não é porque a gente tem uma definição de verdade que a gente tem uma definição de verdade que a gente vai saber vamos assim dizer particularmente que uma certeza é ou não verdadeira então veja você estabelece uma teoria da verdade mas isso não quer dizer que você sabe a verdade de todas as sentenças então veja não tem um problema o problema epistemológico seria outro no caso dele seria como ele trabalha com teorias formalizadas seria provar os teoremas mas entendeu a teoria dele vai funcionar em termos gerais do tipo assim ou uma sentença é verdadeira ou a negação dela é verdadeira isso vai funcionar mesmo você não sabendo qual que é a verdade de uma se é ela ou a negação dela que é verdadeira tá bom ela não precisa disso ela não ela não põe isso a gente só vai saber que dada uma sentença ou ela é verdadeira ou a negação dela é verdadeira é claro que a gente sabe por causa da teoria objeto associada o que o que que a gente vai ter mas a gente não sabe qual é tá então é eu acho que o problema epistemológico passa ao lado né o problema não sei o Robson conhece mais essas coisas que eu né o problema epistemológico seria exatamente eu tenho uma sentença como eu posso saber se ela é verdadeira ou não certo no caso no Tars que se aplica teorias formais a gente teria que ter uma prova só que a noção de prova não é efetiva no sentido que essas coisas que eu estou mostrando agora são efetivas então o problema epistemológico se mantém mas seria mais o acesso à verdade eu acho no caso da epistemologia e a teoria do Tars funcionaria pra sei lá poderia funcionar ou versões dela pra vários tipos de epistemologia pode falar Robson por favor essa relação não tenho nada a dizer não mas acho que é por aí entendeu a teoria da verdade a gente sabe que é verdadeiro ou não mas a gente não sabe o que é verdadeiro e o que é falso cada uma dessas coisas isso demandaria no nível formal de uma demonstração e não sei lá no nível intuitivo de algum tipo de justificação que não em termos de demonstração ok mais alguma gente eu não sei se isso te ajuda muito né porque eu estou fugindo igual o Robson fala que eu gosto de fazer é brincadeira é sim você para fugir dá razões claro isso já ilumina alguma coisa então amanhã como nós faremos e aí você vai apresentar qual a ideia para amanhã acho que é continuar o texto mesmo né sim é continuar o texto mesmo porque eu quero dar pelo menos a noção acho que está entendido em termos gerais né mas os exemplos são bons porque eu acho o que eu quero fazer apesar do meu empreendimento ser muito pessoal em um certo sentido né eu acho que é mesmo o pessoal não lembra de alguém expor desse jeito essas coisas né eu acho que ele é um caminho para quando você pega a literatura te ajude eu posso fazer um pedido pensando em amanhã não sei se vai dar certo se não der tudo bem aí a gente se você aceitar né se não der tempo né a gente pensa numa palestra de uma hora e meia duas horas né inicialmente eu gostaria que você fizesse ainda comentários sobre a ideia de uma noção substantiva da verdade em que sentido e em que sentido você pode dizer é que talvez não tenham talvez muitos não tenham lido Horwitz né eu mesmo vim a ler nos últimos dez anos né então é e pontuando né o sentido que o Horwitz dá é essa visão de que uma teoria da verdade como coerência uma teoria da verdade pragmatista uma teoria da verdade é por correspondência são substantivas quer dizer a verdade tem teor em que sentido você considera que essas teorias poderiam ser vistas de um outro modo sem uma visão de substancialização da verdade eu gostaria que você se fosse possível talvez não haja tempo né iluminasse um pouco isso para mim é um pedido pessoal assim se sobrasse tempo ao final amanhã eu perguntaria isso então eu já estou falando assim olha eu gostaria que isso fosse colocado mas se não der tempo né eu acho que a gente pode ter aí um público mínimo umas 5 6 pessoas interessadas eu acho que tem que mais é assim o número aqui vai caindo porque as pessoas precisam se locomover né pra pra rural ou pra outras coisas né fazer outras coisas mas isso não é um juízo de maneira nenhuma sobre a a condução do minicurso eu precisaria pegar né agora com essas coisas frescas o que entender o que exatamente o Hort chama de substantivo isso está no texto truth no primeiro capítulo é nas acho que quatro primeiras páginas porque do é eu acho que no capítulo dois desculpa por uma noção formal vamos assim dizer de o que é substantivo pra uma teoria da verdade essa noção formal acho que eu preciso lembrar qual que é o termo exato pra isso é a ideia que quando você introduz o conceito de verdade numa teoria você não gera teoremas nessa teoria não gera mais teoremas nessa teoria do que havia teoremas nos quais a noção de verdade não aparece isso que é interessante veja você tem uma teoria na qual a noção de verdade não aparece tudo bem não tem o conceito de verdade você introduz a noção de verdade e no vocabulário anterior sem ter a noção de verdade essa teoria cria novos teoremas vamos assim dizer é é a noção de oh meu Deus conservação é em termos formais geralmente tentam dar uma eu não sei como que o Horst trabalha com isso que eu não lembro eles tentam dar uma uma leitura para a ideia de ser uma teoria substantiva uma teoria não é substantiva quando você acrescenta os teoremas dessa teoria que regem o funcionamento da verdade e esses essa teoria faz com que a gente tenha teoremas da linguagem sem a verdade que a gente não tinha antes então nesse caso a teoria não é conservativa e nesse sentido é substancial tá nesse sentido a teoria de Tarsk é substancial ela não é conservativa tá por exemplo a teoria de Tarsk não é conservativa então nesse sentido ela é substancial nesse sentido formal que alguns lógicos né pelo menos tentaram dar o sentido de substantivo agora precisa ver com o Horwitz o que ele chama de substantivo eu não sei se o Horwitz menciona a ideia de teoria correspondencial ou concepção correspondencial é preciso aliás fazer um paralelo das noções que você tem utilizado aqui ou vamos chamar de conceitos vamos dizer preconceitos conceitos isso porque uma teoria sobre a sua sua visão ainda não foi totalmente formulada não é mas veja bem então vamos ver se eu consigo falar vamos supor que tem uma teoria uma aritmética aritmética de piano tudo bem vamos supor agora que eu faço a teoria da verdade da aritmética de piano tá quando eu faço essa teoria tarskiana o que acontece algumas coisas que não eram teorema da aritmética de piano passam a ser veja não é a teoria da verdade a teoria ele introduz algo na própria teoria de piano nesse sentido esse sentido de conservação da aritmética de piano que alguns lógicos querem dar como uma contrapartida rigorosa da ideia e nesse sentido da teoria de tarsk é substantiva eu acredito que não é a visão mas a gente ultrapassou um pouquinho o tempo aí gostaria são laterais coisas mais laterais mas eu posso eu posso dar uma olhada depois com mais calma no que ele chama eu não lembro se dá pra dar uma coisa ok mas ficou mais claro pra mim não sei se o Alessandro está está aí não sei quem quer falar alguma coisa pode falar eu estou sim eu estou sim vamos encerrar então né Alessandro tá então eu agradecer a presença de todos e agradecer mais uma vez ao Luciano e amanhã às nove a gente retorna ok gente obrigado até amanhã tá valeu obrigado até um abraço abraço